Os convidados que estão aqui, nós já temos presente entre os convidados. O senhor Everson de Alcântara Tardelli, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais. Companheiro Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. A Valquíria Aparecida Assis, presidente dos Sindicatos Economistas de Minas Gerais. O senhor Everson Glauco Menezes e Silva, diretor executivo do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. O João Francisco Farinhas e Silva, diretor do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. Carlos Wagner Costa Machado, economista do DIEESE, da Subsessão do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais e do Sindicato Eletro. Daqui a pouco eu passo mais alguns nomes aqui que estão na relação. Registro também de presenças do Marcelo Correia, conselheiro da Associação dos Beneficiários da Semig, Saúde e Forluz. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas seguintes. 30 de 4 de 2021, ofícios da senhora Renata Ferreira Lélis Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 4.852 e 4.970, barra 2020. Do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 6.504, barra 2020. Do senhor Fábio Baquerete Vitor, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 4.853, barra 2020. Em 6 de 5 de 2021, ofício do senhor Tiago Maia, assessor do gabinete da presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 4.978, barra 2020. De 22 de 5 de 2021, ofício do senhor Antônio Alvimar Souza, prestando informações relativas ao requerimento número 6.165, barra 2020. O presidente dessa comissão, deputado Celino Citrocel, comunica que o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores os seguintes deputados, projetos de lei número 1.580, 2.077, 2.212 e 2.298, 2020. E ainda, 2.434 de 2021, todos em turno único, deputado André Quintão. Projetos de lei números 1.239 e 1.317, 2.019, 1.499 e 1.696, 2020. E ainda, 2.430 de 2021, todos em turno único, deputado Bertão. Comunica ainda, que avocou para si a relatoria dos projetos de lei números 1.297 e 1.366, barra 2019. E ainda, 2.396, barra 2021, todos em turno único. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência informa que as votações serão nominais, devendo o deputado usar o microfone para manifestar o seu voto. Projeto de lei número 1.239, barra 2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Beneficiente Ação Jovem de Medina, com sede no município de Medina. Autor, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Betão. E emitiu parecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Não há deputados inscritos para discutir o projeto. Encerra-se a discussão. Então, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha. Boa tarde, presidente. Eu voto sim ao requerimento apresentado. Obrigado. Boa tarde. Como vota, deputado André Quintão. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Eu voto sim. Obrigado, deputado. Boa tarde. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 1317, barra 2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Assistência Social Beneficiente Maná da Fé, com sede no município de Frutal. Autor, deputado Raul Belém. O relator, deputado Betão, que dá parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que altera o nome para a Associação Assistência Social Beneficiente Maná da Fé, pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Foi em votação a número 1, né? É, emenda número 1. Isso. Aprovado o projeto salvo emenda. Depois tem a votação da emenda. Isso. Então está aprovado o projeto salvo emenda. Agora em votação a emenda número 1. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto com a emenda número 1. Agora o projeto de lei. 1366, barra 2019, turno único, que declara de utilidade pública a ONG Semeando Amor, com sede no município de Medina. O autor é o deputado Duarte Bechir, relator deputado Celindo Citrocel, que dá o parecer pela aprovação. Em discussão o projeto. Eu passo a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores. Acho que entrou outra aqui. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Deputada Leninha? Desculpa, o microfone não estava abrindo. Eu voto sim, presidente. Obrigado. Como vota, deputada André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei 1499, barra 2020, turno único, declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Pau Preto Suzana, com sede no município de Porteirinha, do deputado, autor do projeto, deputado professor Cleiton, relatoria deste deputado, deputado Betão, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Então, em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei salvo substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto salvo o substitutivo número 1. Agora nós vamos votar o substitutivo número 1. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto com substitutivo número 1. Projeto de lei 1.696, barra 2020, turno único, a desculpa, projeto de lei 1.500, 2020, turno único, declara de utilidade pública a adotar, adotando vidas, com sede no município de Contagem. O autor é do deputado professor Wendel Mesquita. Relator, deputado Celinho do Citro Celso, cujo parecer é pela aprovação. Então, em discussão, projeto. Projeto, encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Próximo, projeto de lei 1.696, 2020, declara de utilidade pública a associação Paulo de Tarso, de Paracatu, com sede no município de Paracatu. O autor é o deputado professor Cleiton. Relator, deputado Betão, parecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2.077, 2020, turno único. Declaro de utilidade pública a associação dos moradores em canto dos IPs, com sede no município de Curral de Dentro. Autor é o deputado Duarte Bechir. Relator, deputado André Quintão, parecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2.113, 2020, declaro de utilidade pública a associação geração TZK, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Léo Portela. O relator, deputado Celino Sintrossel, cujo parecer é pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto favorável, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 2.179, 2020, turno único. Declaro de utilidade pública o Instituto Inazim, com sede no município de Belo Horizonte. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. O relator, deputado Celino Sintrossel. Com parecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Projeto, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 2.212, 2020, turno único. Declara de utilidade pública a Sociedade Rotarianos de Patinga, com sede no município de Patinga. Os autores, deputado Bartô e deputado Rafael Martins. Relator, deputado André Quintão. Parecer pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Leninha? Voto sim. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto, projeto de lei número 2.298, 2020, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Profissionalizante com Valores Educacionais e Humanos, com sede no município de Uberlândia. O autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Relator, deputado André Quintão, cujo parecer é pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Favorável, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto, projeto de lei número 2.396, 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social do Vale do São Francisco, com sede no município de Januária. Autora do projeto, deputada Leninha. Relator, deputado Celinho do Cintrocel. Cujo parecer é pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.430, 2021. Declara de utilidade pública a Associação Amar Manhoaçu, com sede no município de Manhoaçu. O autor, deputado João Magalhães. Relator, deputado Betão. Cujo parecer é pela aprovação. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 2.434, 2021. Declara de utilidade pública a Associação Ajudar Faz Bem, com sede no município de Timóteo. A autora do projeto é a deputada Ana Paula Siqueira, relator, deputado André Quintão, cujo parecer é pela aprovação. Em discussão, projeto. Projeto, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim. Deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Ordem do dia, segunda fase. Essa presidência indaga aos membros se podemos colocar os requerimentos dessa fase em votação por bloco, podendo o deputado destacar a matéria com a matéria que julgar conveniente. É como se manifesta. Deputado André Quintão, ok? Deputado Leninha? Ok. Ok. Deputado Betão também? Ok. Então, vamos aqui aos requerimentos. Requerimento número 7.128, 2020, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Rosa Maria Abreu Barros, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, pela posse como acadêmica da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Abraço com a autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 7.388, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Cidadania pedido de providências para que verifique a possibilidade de envio emergencial de ajuda financeira para os municípios do Estado atingidos pelas fortes chuvas, especialmente para as famílias desabrigadas que perderam suas casas. Autoria do deputado Mauro Tramonte. Requerimento 7.824, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que proceda ao registro do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Minas Gerais, Sindicuardas, MG, com data retroativo ao requerimento administrativo apresentado ao órgão, ressaltando-se que o Sindicato já apresentou toda a documentação necessária, além de demonstrar que representa categoria econômica e profissional, tal como exigido pela legislação para fins de organização sindical. Autoria da Comissão de Administração Pública. Requerimento 7.964, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado ao Governo do Estado, à Secretaria-Geral do Estado, à Secretaria do Estado de Governo, SEGOV e à Secretaria do Estado de Saúde, pedido de providências para que seja enviado a esta Casa, projeto de lei de pagamento de abono salarial para todos os profissionais de saúde do Estado. Autora, deputada Leninha. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal. Como vota, deputada Leninha? Voto sim aos requerimentos dos líderes, presidente. Obrigado, deputado. Como vota, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Betão também vota sim. Aprovado os requerimentos. Passa-se a terceira fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, essa presidência indaga os membros, se podemos colocar os requerimentos dessa fase em votação por bloco, podendo o deputado que quiser destacar a matéria e julgar conveniente. Como se manifesta, deputado André Quintão? Concordo, presidente. Deputado Leninha. De acordo, presidente. Deputado Bertão também de acordo. Então, sobre a mesa, os requerimentos do deputado... Todos aqui do Celinho? Sim, tá. Vários deputados aqui. Isso. De autoria do deputado Celinho de Citrocel, do PCdoB, requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Sebastião Soares da Silva. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à família de Sebastião Soares da Silva. Requerimento também do deputado Celinho de Citrocel, do PCdoB, que seja encaminhado ao Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda em Belo Horizonte, pedido de providências para assegurar a geração de emprego e renda, investindo em grupos de economia solidária e nas pequenas e médias empresas locais, para a fabricação dos insumos e equipamentos necessários para o combate ao coronavírus, como máscaras, uniformes de profissionais de saúde, roupa de cama, instrumentos de limpeza e álcool em gel, por exemplo. Também do deputado Celinho de Citrocel, requer que seja encaminhado ao presidente do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda em Belo Horizonte, pedidos de informações sobre quais as medidas adotadas pelo governo para a manutenção dos empregos durante a pandemia, quais medidas as estão sendo programadas para o fomento ao trabalho, a economia popular solidária, a articulação do trabalho e emprego e quais medidas estão sendo tomadas para a criação de freios de trabalho durante o próximo período da pandemia. Também do deputado Celinho de Citrocel, que requer que seja encaminhado ao Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, na Rua São Paulo, 679 Centro, Belo Horizonte, pedido de providências para envio da lista dos projetos de geração de emprego e renda desenvolvidos no Estado, financiados ou executados por entidades tais como serviço de apoio às micro e pequenas empresas, SEBRAE, o Banco do Brasil, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, Caixa Econômica Federal, Bradesco e outros, bem como os seus escopos, os valores já dispensados e aqueles programados e os devidos cronogramas. do deputado André Quintão, do PT, que seja realizada uma audiência pública para debater a inclusão das trabalhadoras e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, como grupo prioritário nos planos nacional e estadual de imunização contra a Covid-19. Requerimento conjunto da deputada Andréa Jesus, do deputado Celino Citrocel, que seja realizada audiência pública para debater a implantação do piso estadual da enfermagem e da fisioterapia. Da deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, que seja realizada audiência pública para debater, sob a ótica da assistência social, os impactos para a política habitacional voltada à população de baixa renda, em caso de extinção da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, pelo Governo do Estado. Essas aqui eu voto. Em votação, os requerimentos. Como vota a deputada Leninha? Voto sim. Deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado Betão? Vota sim. Aprovado os requerimentos. Agora, eu passo a presidência agora para o deputado André Quintão, a leitura de requerimentos de minha autoria, deputado. Boa tarde, presidente Betão. Boa tarde, Leninha. Convidados e convidadas, poderemos votar em bloco os requerimentos, deputado? Ok por mim, deputado. Deputado Leninha? Tranquilo, ok. Então, eu solicitaria ao deputado Betão que pudesse proceder à leitura, por gentileza, dos requerimentos. Perfeitamente, presidente. Requerimento de comissão número 8.661, barra 2021. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as condições de trabalho e a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras e das trabalhadoras da rede FEMIG no contexto da pandemia, sua valorização salarial e a incorporação de ajuda de custos ao salário desses profissionais. também, deputado Betão, requerimento número 8.662, barra 2021. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da companhia energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre a existência de cláusulas contratuais ou jurisprudência consolidada que permita, juridicamente, a contratante, neste caso, a FEMIG, reter repasses de recursos financeiros à SENCO para cumprimento das obrigações trabalhistas e pagamento dos salários atrasados dos trabalhadores terceirizados. Também do deputado Betão, requerimento número de comissão número 8.663, barra 2021. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da SENCO, grupo BTO, Engenharia, Soluções e Serviços, em Catanduva, São Paulo, pedidos de informações sobre os motivos pelo atraso no pagamento do salário de seus funcionários. A empreiteira SENCO, que presta serviços à FEMIG, encontra-se inadimplente no pagamento do salário de seus funcionários há três meses. O contrato de prestação de serviços é executado por cerca de 300 trabalhadores espalhados por diversas regiões do estado de Minas Gerais, sendo que a empresa sequer comunicou os motivos desse atraso. O deputado Betão, requerimento de comissão número 8.664, barra 2021, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de providência para que a empresa presente cópia do contrato assinado com a SENCO, na sua integralidade, para que se possa verificar e identificar as cláusulas que estabelecem as garantias e obrigações que a contratada deve cumprir em relação à legislação trabalhista e demais seguranças sociais, no cumprimento das atividades que a contratada deve exercer no âmbito do contrato estabelecido com a FEMIG. Também do deputado Betão, requerimento de comissão número 8.665, barra 2021, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações para que a empresa informe os valores repassados à SENCO, referente aos últimos dois meses, discriminando o total repassado mês a mês, para que seja possível a constatação de que os repasses encontram-se em dia com a contratada para a execução dos serviços acordados. Lidos os requerimentos, presidente. Obrigado, deputado Betão. Então vamos colocar em votação, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Este deputado vota sim, então estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado André Quintão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Nada mais havendo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a precarização das relações de trabalho na CEMIG. convidados na reunião. A presidência registra a presença dos seguintes convidados de forma remota. Eu vou tornar a falar aqui, porque parece que já acrescentaram alguns. Vou chegar aqui. O senhor Everson de Alcântara, da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais. Jairo Nogueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria de Minas Gerais, CIDI Eletro. A Valquíria Aparecida Assis, presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais. O Cheveston Glauco Menezes e Silva, diretor executivo do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. O João Francisco Farinas e Silva, diretor do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais. Bruno Viana dos Santos, gerente de relações sindicais de trabalho da Companhia Energética de Minas Gerais. e Carlos Wagner Costa, economista do GES, da Subseção Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética. E voltando a registrar a presença do Marcelo Correia, conselheiro da Associação dos Beneficiários da CEMIG Saúde e Forluz. na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, senhores deputados, deputadas, nossos convidados, e o público que nos assiste, eu passo a tecer primeiro as minhas considerações iniciais para que nós possamos dar a palavra aos nossos convidados. Eu gostaria de pedir que a gente pudesse falar por volta de dez minutos, cada presente, cada convidado, e caso seja necessário um tempo maior, é só nos comunicar, que a gente passa esse tempo, mas para a gente poder garantir a fala de todos e todas. Então, senhores convidados, o público que nos assiste, trabalhadores da CEMIG, nós como sindicalistas, já denunciamos há muitos e muitos anos qual que é o perfil de um processo de privatização, qualquer serviço público. normalmente esses processos são acompanhados de grandes reestruturações que visam a redução do custo de trabalho para a maximização de lucros para os acionistas, para os banqueiros. e o cumprimento das agendas das políticas liberais tem sido a lógica de muitos governos, principalmente, no nosso caso, o governo genocida, governo federal, e com o governo Zema em Minas Gerais. Então, eu queria fazer, inclusive, um breve histórico de muitas ações e ataques que vêm sendo desenvolvidas por esse governo aplicado na CEMIG, cujo objetivo de desmonte, de redução de custos do trabalho para atender ao mercado, aos acionistas, que abocanham os lucros e dividendos da empresa. Eu fiz até um pequeno histórico aqui para a gente poder, as anotações, para a gente não perder nada. E são diversas denúncias que foram feitas ao longo de 2019, 2020, agora em 2021, por nosso mandato e por outros mandatos do nosso bloco, Democracia e Luta, e também de deputados de outros blocos aqui da Assembleia Legislativa. No começo do mandato do governador Zema, ele fez um discurso, isso é importante lembrar, de austeridade, de redução de privilégios, de redução de cargos de gestão, e na prática o que nós vimos foi justamente o oposto. Gostaria de relembrar, no caso da CEMIG, o número de diretores foi, caiu de 11 para 7, mas essa redução foi só de fachada, já que foram nomeados sete diretores adjuntos, portanto, a diretoria conta, na prática, com 14 membros, e criou-se mais um diretor adjunto, totalizando 15 membros, no alto escalão, com altíssimos salários. O governador promoveu também uma alteração da política de remuneração da diretoria. Até 2018, a remuneração variável anual era em torno dos 60 mil, em média, para cada diretor. Em 2019, esse valor médio para o diretor foi revisto para 330 mil reais. Então, em 2019, aqui eu chamo a atenção de todos os que estão nos ouvindo, iniciaram-se os ataques da CEMIG aos trabalhadores da empresa, já no começo do ano. Gostaria de relembrar aqui. Fechamento de unidades no interior de Minas Gerais. Foram fechadas várias unidades anunciadas. em janeiro de 2019, pelo governo, que afetou diretamente a vida de muitos trabalhadores que foram alocados em cidades polos. Eu me lembro muito bem disso, foi um dos primeiros requerimentos e pedidos de informações que nós ingressamos aqui em função, por exemplo, dos trabalhadores da CEMIG de Bom Jardim de Minas, que foram transferidos, depois de anos trabalhando em Bom Jardim de Minas, foram transferidos para Caxambu, tendo que atender a todo aquele trecho da BR-267, praticamente, entre Juiz de Fora e Caxambu. Em outubro de 2019, o CIM de Eletro de Minas Gerais denunciou o fechamento de 50 bases operacionais em todo o Estado, que prestavam serviços básicos, como religação, costas de energia, serviços emergenciais, em caso de instabilidade de energia. No primeiro semestre de 2019, fechou a base operacional de Jaboticatubas, fechou também a base de São Gabriel, base que atendia mais de um milhão de pessoas no vetor norte, Serra do Cipó e região metropolitana de Belo Horizonte. No segundo semestre de 2019, senhoras e senhores, também foi desativado a usina termoelétrica de Garapé. A gestão da CEMIG argumentou que essa usina não gerava lucro, por isso o motivo da necessidade de desativá-la. Ainda no segundo semestre de 2019, houve uma nova reestruturação, reduziu em mais de 20% dos cargos de segundo e terceiro escalão da gestão da empresa. Gerentes e superintendentes foram destituídos de seus cargos e convidados a se desligarem da empresa através de um programa de desligamento voluntário, PDV, oferecido aos demais trabalhadores. Houve ataque ao acordo coletivo de trabalho com retirada de direitos. Tudo isso no primeiro ano do governo Zema. Em 2020, a gestão da CEMIG apresentou alterações na avaliação de desempenho dos seus funcionários, agora com caráter punitivo, com ameaça de demissão e retaliação para os trabalhadores que têm ação judicial contra a gestão da empresa. Restrição do prêmio da avaliação de desempenho em dezembro de 2020, ano da pandemia, e com altos índices de contaminação, a empresa quebra acordo com os trabalhadores que estavam realizando trabalho na modalidade home office, definindo que aproximadamente 20% dos trabalhadores deveriam voltar a realizar suas atividades presencialmente. Informação deliberada da direção da CEMIG para enfraquecer e desmerecer ainda mais o trabalho realizado em casa pelos seus funcionários para implementar na sua totalidade o trabalho presencial. Nesse mesmo período ainda em 2020, a segunda quebra de acordo por parte da empresa com o retorno das equipes de trabalho em campo, cuja jornada original era de oito horas diárias e nas negociações que ocorreram, essa jornada foi reduzida para seis horas de corridas sem horário de almoço, evitando possível ambiente aglomerado em restaurantes. Com isso, pretendeu diminuir o tempo de exposição dos trabalhadores em duas horas por dia e reduzindo a concentração de todos os trabalhadores em um único horário de trabalho. Essa redução na jornada de trabalho não representou por parte dos trabalhadores redução, isso tem que deixar bem claro, não representou redução no atendimento à população, porque teriam equipes trabalhando no turno de seis horas no período da manhã e começo da tarde e outras equipes as demais seis horas no turno da tarde e da noite. E chegando agora em 2021, logo no início desse ano, a CEMIG afastou 15 gestores da empresa entre gerentes e superintendentes lotados em áreas estratégicas como material e suprimento, comunicação, TI e jurídico, áreas estratégicas que podem ser usadas, inclusive, a favor da privatização da empresa. e essas investidas continuam soltas, trazem a extinção de postos de trabalho, a substituição de trabalhadores próprios da empresa por serviços terceirizados e com isso aumenta significativamente a precarização do trabalho, deteriora as relações trabalhistas e como consequência piora na qualidade de serviço prestado à população e acompanha também da alta de preço nos serviços oferecidos. Então, meus amigos convidados aqui, todos os trabalhadores que estão nos assistindo e os trabalhadores e trabalhadoras convidados, essas e muitas outras medidas, no nosso entendimento, anuncio uma tentativa de desmonte dessa empresa com vistas à sua privatização, realizada de forma ilegítima e irresponsável pelo governador, colocando em risco a credibilidade da SEMIG. Além disso, tenta criar um clima de descontentamento na população mineira. Como eu disse no início dessa discussão, é um método que é utilizado em todos os processos de privatização pelo Brasil e pelo mundo. É desmontar a empresa e depois tentar vender barato uma empresa lucrativa como essa para agradar os acionistas, os banqueiros, principalmente os acionistas estrangeiros. Ainda em 2019, os diretores do SIDI Eletro denunciaram na Câmara de Valores Imobiliários a prática de que o governo fazia, propaganda, depreciando a imagem da SEMIG e colocando em risco a sua credibilidade. Veja que absurdo essa situação. É por isso que nós convocamos essa audiência pública. Para que as pessoas no Estado de Minas Gerais, os consumidores, os trabalhadores, entendam o processo que está ocorrendo nesse Estado para tentar privatizar uma empresa lucrativa. quer elevar Minas Gerais, quer elevar o processo de fornecimento de energia elétrica para um lugar em que diversos países pelo mundo afora já estão retornando, porque a privatização da eletricidade, a privatização do saneamento gera alta de custos e desmonte do serviço público e piora as condições dos trabalhadores. E essas empresas estão sendo reestatizadas pelo mundo afora. Eu vou parar por aqui, mas acho que era importante lembrar de todas essas ações que ocorreram do início de 2019 até esse exato momento. Então, eu termino por aqui e nós vamos passar a palavra aos nossos deputados e deputados, aos nossos convidados. Gostaria de saber se o deputado André Quintão ou a deputada Leninha gostaria de fazer uma citação inicial, deputados. Deputado Betão, só cumprimentá-lo pela iniciativa, mas acho que seria importante ouvir todos os convidados e convidadas que com certeza vão trazer muitas informações para esse debate. Queria cumprimentar a vossa excelência pela iniciativa. Obrigado, deputado André Quintão. No decorrer das falas aqui, aquele deputado ou deputada aqui, deputada Leninha, não sei se quer fazer uso da palavra agora, ela pode requerer a palavra durante as manifestações. Antes de passar a palavra para os convidados, aqui uma manifestação do secretário de Estado Igor Eto, acho que eu vou ler aqui na totalidade, são só três parágrafos, com os meus cordiais cumprimentos e atenção ao ofício número 1178, agradeço prontamente o convite para participar da audiência pública, da Comissão de Trabalho da Previdência, a ser realizado na próxima quinta-feira, dia 10, hoje, com a finalidade de debater a precarização das relações de trabalho da CEMIG. Infelizmente, em razão de conflito de agenda, não será possível a minha participação na audiência, entretanto, por tratar-se de oportunidade única e para que não percamos a possibilidade de ouvir as contribuições dos ilustres convidados e parlamentares presentes na ocasião, gostaria de reforçar o convite feito para a participação da Companhia de Energia de Minas Gerais, o senhor Bruno Viana dos Santos, Santana, que se encontra presente, cuja presença já está confirmada no evento, por tratar-se de profissional altamente especializado no assunto. Diante de tal indicação, acredito ser possível realizar um debate que irá contribuir. Então, certo de contar com atenção. Secretário do Estado, Igor Retro. Vou passar, então, as considerações do senhor Éverson de Alcântara, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria Urbana do Estado de Minas Gerais. Éverson, com a palavra, por favor. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem. Boa tarde, deputado Betão, André Quintão, deputado Aleninha, demais participantes e sindicalistas aqui presentes. Vou tentar ser bem breve, né, e vou tentar me concentrar aqui numa discussão que entendo das mais importantes que tem acontecido na CEMIG, que desde que esse governo assumiu, nós temos vivido o terror, terrorismo para cima dos trabalhadores, o que tem acontecido nessa empresa. Ainda que, é importante a gente lembrar alguns períodos, o período do presidente anterior, que era o Redorvino Bellini, que entrou com a missão de privatizar essa empresa e ao longo do tempo, nessa casa legislativa, numa determinada ocasião, ele chegou a manifestar que não poderia cumprir o seu objetivo porque a empresa não deveria ser privatizada. Ele muda de opinião e com isso ele perde o emprego e aí o governador Zema traz esse pessoal de São Paulo para tomar conta da nossa empresa. E aí que piora a situação, porque ao entrar esse novo presidente e ao entrar uma nova diretoria com vários diretores que vieram de São Paulo inclusive, instala-se de fato um terrorismo nessa empresa. Ameaça aos trabalhadores, isso que o deputado Betão citou do afastamento de gerentes e superintendentes, porque eles não concordavam com as ilegalidades que essa diretoria tem feito dentro da empresa e aí foram afastados. Os gestores que não concordam são afastados, portanto, os que continuam trabalhando e aqui eu levanto inclusive uma hipótese, o próprio Bruno Santana que está aqui presente, como gestor também, ele não vai falar, mas ele deve estar sofrendo muita pressão para fazer da forma que ele tem feito a sua atuação na empresa. E é isso que tem acontecido. Tem acontecido, é interessante que demissão de concursados e contratação de não concursados, ilegais, está enchendo de gerentes e superintendentes ilegalmente dentro dessa empresa. Mas esse terrorismo implantado para cima dos trabalhadores, a CEMIG também tem implementado práticas antissindicais nunca vistos nessa empresa antes, nem nos governos mais à direita que tivemos anteriormente. Nunca vimos um ataque, terrorismo e essa pressão que tem acontecido, o medo que está instaurado dentro dessa empresa em função dessa nova diretoria ameaçando todo mundo. Todo mundo. Várias questões que dizem respeito a isso, dessa relação da empresa com os trabalhadores, não vacina, não vacina os trabalhadores que estão na linha de frente. Nós, dos sindicatos, dos sindicatos eletristários do sul de Minas e da federação, chegamos a oferecer para a CEMIG que a gente comprava as vacinas se ela vacinasse o povo. Não. A resposta é não. Eles não querem. Não querem. Então, enfim, tem trabalhadores ameaçados, demitidos, afastados injustamente, ou porque não concordam com essa direção da empresa ou porque participam das atividades sindicais. São perseguidos. de forma que nunca aconteceu antes. Está instaurado mesmo o medo dentro dessa empresa. Bom, além dessas questões de descumprimentos legais, contratações ilegais, que já tem denúncias tanto na Assembleia Legislativa quanto no Ministério Público, são discussões importantes, mas eu quero focar nessa discussão da prática antissindical. A CEMIG nesse período todo, vou dar alguns exemplos, vou dar alguns exemplos aqui. Nesse período todo, ela tenta com seus boletins mentirosos negar a participação do sindicato em negociações, dizer que os sindicatos não querem negociar e tem jogado os trabalhadores contra as entidades sindicais. É tanto verdade que eu vou falar aqui, que já existe inquérito instaurado essa semana, foi acatado pelo Conselho do Ministério Público do Trabalho um inquérito sobre práticas antissindicais na CEMIG. Já há, inclusive, o entendimento do Ministério Público do Trabalho sobre essas práticas. Então, só para a gente relembrar, depois da vinda desse novo presidente, do Reinaldo, como que tem se dado as relações de trabalho na CEMIG. Bom, eu como presidente da Federação sequer conheço qualquer um dos diretores atuais da empresa. Coisa que nunca aconteceu. Sempre fomos recebidos pelas diretorias, pelos presidentes da empresa para se instaurar processos negociais, para estabelecer algum tipo de relação com as entidades sindicais e com a empresa. Isso não está acontecendo mais. Eu não conheço sequer. Não conheço sequer, porque esses caras ignoram a existência das entidades sindicais. ignoram a existência das entidades sindicais. É importante frisar isso. Descumpre acordo. O ano passado descumpriu o acordo coletivo de PLR numa clara demonstração sem necessidade. Não pagou a PLR dos trabalhadores e ainda assim tentou jogar nas costas do sindicato que não queria negociar a respeito. Tentou jogar os trabalhadores contra os sindicatos, tentou mostrar para os trabalhadores que mesmo os acordos coletivos que a gente assina só tem valor se a empresa quiser. Só se aplica se a empresa quiser, porque se ela não quiser ela não cumpre. E esse é o recado que foi dado sobre a nossa PLR o ano passado. Com dinheiro reservado em caixa, dinheiro carimbado no balanço, ela não pagou e usou dinheiro para outras coisas. E com isso os trabalhadores se revoltam contra o sindicato. não adianta nada o sindicato fazer acordo, porque não tem valor os acordos. Essa é a impressão que a CEMIG tenta passar, que essa direção tenta passar para os trabalhadores. No acordo coletivo, reduziu o número de dirigentes sindicais liderados com estabilidade há anos, há anos. Ela vem agora e corta. Tira dirigente sindical do Sindicul, do Sindicul, do Sindicul, de Juiz de Fora, da Federação, deixando essas entidades de certa forma, vamos dizer assim, capengas e o número de trabalhadores para poder fazer a atividade sindical. Então, vem com ataque para cima dos sindicatos no acordo coletivo. No ano passado mesmo, várias tentativas de retirar os aposentados do plano de saúde foram frustradas por conta de atuação dos sindicatos, foram frustradas essa tentativa lá no ano passado por atuação dos conselheiros lá na CEMIG Saúde, por atuação dos sindicatos, por atuação inclusive do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que questionou a CEMIG que estava em plena pandemia querendo tirar aposentado do plano de saúde. Esse ano, o início desse ano, ela aprovou uma PLR do jeito que ela queria ameaçando os trabalhadores de que se não aceitasse do jeito que ela queria, não ia pagar, não ia ter PLR na empresa. E como ela já fez isso há pouco tempo no passado e de fato deixou os trabalhadores dos sindicatos eletriciais do sul de Minas, tudo sem receber a PLR justamente porque os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa, ela não pagou. Ela deixou de pagar naquele ano a PLR dos trabalhadores. Então, é uma prática reiterada. E essa, inclusive, é em função dessa última, dessas últimas práticas antissindicais com relação à PLR no início do ano, que o Ministério Público do Trabalho, como diz outros, foi a gota d'água para o Ministério Público do Trabalho perceber que, de fato, na CEMIG a prática antissindical é reiterada. É reiterada. Constantemente, os sindicatos são atacados pela gestão dessa empresa. E agora, e agora, querem, como eles não conseguiram retirar os aposentados do plano de saúde do ano passado, esse ano agora, eles querem acabar com a CEMIG Saúde e levar o plano de saúde para Unimedes e para o setor privado. Injustificadamente, porque nós temos um plano de saúde de autogestão, barato a sua administração e, como não tem fins lucrativos, ele se torna menos oneroso tanto para a empresa quanto para os trabalhadores que participam. Mas não. Ela quer acabar com a CEMIG Saúde e levar para o mercado. Isso está muito claro na proposta que ela faz, porque ela faz uma proposta de mercado, uma proposta de Unimed, de Unimed e enfermaria para os trabalhadores. Então, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo nessa empresa. Tenta a prática antissindical, assédio moral, é um terrorismo. O medo está instaurado nessa categoria. É esse o cenário, deputados e demais participantes, e é isso que eu gostaria de estar colocando aqui. A prática antissindical é uma questão inaceitável, nós não podemos admitir isso e precisamos também que a Assembleia Legislativa tome alguma atitude contra essas práticas na CEMIG. Muito obrigado. Obrigado, Everson. Eu gostaria de chamar agora, é o que deveria ter chamado primeiro, mas em função das trocas aqui dos papéis, e já parabenizar pela diretoria eleita o senhor Emerson Andrada, que é o coordenador geral do Sindicato do Sindicato do Sindicato do Sindicato de Minas Gerais. Emerson, por favor, e logo após, já se preparando, o companheiro Jairo Nogueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Emerson, com você a palavra. Obrigado aí. Desculpa. Obrigado aí, deputado Betão. Boa tarde, deputado Leninha, boa tarde, deputado Betão, e em nome de quem eu cumprimento também os demais presentes nesta audiência, as pessoas que nos ouvem aí pela TV Assembleia e pelos sistemas aí de comunicação à distância. Agradeço também o parabéns aí pela aposta como coordenador geral do Sindicato dizendo o que eu tenho dito na maioria dos espaços que eu tenho ocupado. que talvez se trate de um dos momentos mais complicados para assumir esse posto justamente pelos sucessivos e constantes ataques à classe trabalhadora que nós vimos sofrendo no país e na CEMIG não tem sido diferente. Antes, pelo contrário, a CEMIG talvez seja um dos pivôs desses ataques à classe trabalhadora, refletindo aí nessa grande parte do que já foi dito nessa audiência e que foi trazido aqui para nós pelo deputado Betão e pelo companheiro Everson Tardelli. Não é segredo para ninguém a intenção do governador Romeu Zema de privatizar a CEMIG. Ele vem propagando isso desde o período da campanha eleitoral e, sobretudo, de maneira muito intensa logo depois que ele assumiu a direção do governo do Estado, logo depois que ele assumiu o governo. E, quando ele assumiu o governo, logo de cara ele iniciou uma campanha, mesmo sem conhecer da CEMIG, ele iniciou uma campanha muito perrenha de difamação da empresa nas redes sociais, em canais de comunicação, aplicativos de comunicação e de diversas formas e por diversas vezes o governador se utilizou desses espaços para difamar a empresa. Destaco aqui uma participação recente dele no programa da Rádio Jovem Pan onde ele fala que ia contar a história da CEMIG em um minuto. A CEMIG com mais de 60 anos de história, quase 70 anos de história, nosso governador se arroga no direito de contar a história da CEMIG em um minuto para dizer que a CEMIG é uma empresa ineficiente, desconsiderando trabalhadores e trabalhadoras que muitos deles literalmente deram a vida para construir essa empresa. E aí, nessa empreitada do governador de difamar a empresa, o governador não se preocupa inclusive levando em consideração que ele pretende vender a empresa, ele deveria estar procurando valorizar a empresa para obter um melhor preço. É assim que age quem quer vender algum tipo de patrimônio seu? Imagino que é assim que o governador agiria se resolvesse vender a sua rede de lojas ou deve ter sido assim que agiu quando revendeu a sua rede de postos de gasolina. Diferente disso, o governador age ao invés de valorizar a empresa que ele pretende vender, ele age desvalorizando essa empresa, falando mal de seus trabalhadores e trabalhadoras, difamando a sua força de trabalho e falando mal da estrutura corporativa da empresa premiada nacional e internacionalmente por sua eficiência, mas que para o governador esses prêmios não dizem nada porque não dialogam com a intenção do governador de privatizar a empresa. Então, o governador delicia esse processo, ele difama a empresa publicamente, ele difama seus trabalhadores publicamente para obter apoio da população do Estado de Minas Gerais para esse processo de privatização. Frustrado essa tentativa não estava alcançando o objetivo que o governador pretendia, o governador começa a tentar alcançar o processo de privatização no que a gente chama de antecipação da privatização. O governador começa a tomar diversas medidas que diminuem o tamanho da CEMIG e ele começa a adotar diversas medidas que antecipam dentro da CEMIG medidas que só seriam tomadas caso a empresa fosse privatizada e entregue para o capital privado. Nessas medidas, o governador se desfaz de um importante patrimônio adquirido ao longo do tempo que foi a compra da Light que talvez até pudesse ser justa a argumentação do governador de que por se tratar de uma empresa de energia elétrica fora do Estado de Minas Gerais fizesse sentido se desfazer dela no entanto se desfez dessa empresa num momento um décimo momento de mercado e consequentemente com um preço que talvez não correspondesse ao real valor que a empresa teria se fosse revendida num momento melhor propõe agora a venda da Taesa propõe a participação da venda da Renova já propõe não todas essas empresas a um preço muito abaixo do preço que foi adquirido e também num preço abaixo do que poderia ser se fosse revendida num momento no melhor momento de mercado aquilo que se espera de um bom comerciante que a gente imagina que o governador é nas suas empresas privadas haja visto o sucesso de suas empresas mas quando ele inicia esse processo de antecipação da privatização dentro da empresa esse processo ele atinge sobre a maneira a sua força de trabalho e atinge de que forma o Everson Tardelli antecipou aí a questão do ataque a participação nos lucros e resultados antecipou também o ataque às organizações sindicais que negociam a corso coletivo dos trabalhadores da CMI mas tem outros pontos que também merecem destaque essa semana por exemplo nós estamos sabendo que está em andamento um processo também foi dito por alguns um processo na CMI de desmonte e destruição do plano de saúde dos seus trabalhadores ativos e aposentados inclusive com a exclusão do financiamento do plano de saúde para os aposentados e consequentemente expulsão dos aposentados do plano de saúde em plena pandemia é isso mesmo que nós estamos ouvindo em plena pandemia a CMI que se propõe a extinguir o plano de saúde de milhares de trabalhadores e trabalhadoras aposentados que ficariam nesse momento de grande crise sanitária alijados do seu plano de saúde além disso além dessa proposta de exclusão do plano de saúde a empresa o Everson Tardelli está apontando 20 mil famílias cerca de 60 ou talvez um pouco mais de 60 mil vidas nesse cenário além desse cenário de ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em plena pandemia a empresa também promove outras situações que estão inclusive colocando os trabalhadores em risco sanitário quando a empresa proíbe trabalhadores e trabalhadoras terceirizados e do quadro próprio mas de contratação recente de utilizar o transporte coletivo da empresa para as suas principais séries obrigando essas pessoas a utilizar o transporte coletivo regular sem nenhuma necessidade já já visto que ela está mantendo os ônibus com o transporte apenas dos trabalhadores mais antigos expondo esses trabalhadores e trabalhadoras a risco sanitário mas essa semana quando os sindicatos se veem obrigados a voltar para as portarias após um longo hiato de portarias por conta da crise da pandemia mesmo utilizando mesmo com utilização de máscaras mesmo com utilização de distanciamento quando os sindicatos retornam para as portarias para discutir o desmonte no plano de saúde que a SEMIG está se propondo a fazer a gente recebe duas correspondências extremamente agressivas dizendo com ameaças inclusive por estarmos convocando os trabalhadores a debater as propostas que a SEMIG dos trabalhadores e trabalhadoras então além de promover o achar que é o direito dos trabalhadores e trabalhadoras a SEMIG ainda quer impedir os sindicatos de acessar esses trabalhadores e trabalhadoras e discutir com elas as ameaças que a SEMIG tem promovido contra os seus direitos quando o governador assumiu o governo uma das coisas que ele disse foi que o governo vinha para combater privilégios curiosamente o que o governador chama de privilégio parece que é plano de saúde dos seus trabalhadores plano de previdência transporte dos trabalhadores a gente achava que quando ele falava de privilégio ele estava falando de alto salário ele estava falando de pessoas apadrinhadas dentro da empresa ele estava falando desse tipo de privilégio que a gente acredita que é o que se fala quando um político diz que vai combater privilégio mas talvez por frustração da sociedade mineira não era disso que ele falava haja visto a quantidade de pessoas sem concurso público que o governador está trazendo para dentro da SEMIG muitos deles vindo de São Paulo sequer fazendo parte da população mineira apadrinhados vindo de São Paulo apadrinhados do Partido Novo apadrinhados sabe-se lá de quem ocupando espaço e a função de trabalhadores e trabalhadoras que deveriam ser concursados e deveriam estar exercendo essa função de forma concursada dentro da empresa enfim o que nós temos dentro da SEMIG é uma situação tão grave de deterioração do trabalho do serviço prestado à população mineira de forma proposital e durante a última semana eu recebi uma série de contatos de prefeitos e agentes políticos reclamando da dificuldade de acesso à hierarquia da empresa à hierarquia decisória da empresa de forma a resolver os problemas estou encerrando deputado então esse sucateamento se prefeitos têm dificuldade de acesso às informações imaginemos nós a população pobre a população mais simples que depende da SEMIG e que não tem o poder de intervenção de buscar a hierarquia da empresa de buscar deputados de buscar o poder político enfim o que nós temos hoje é uma deterioração clara da empresa com o propósito de privatização em ataque aos empregados em ataque à estrutura ao patrimônio do povo mineiro e em ataque por fim à própria população mineira que é a principal beneficiária dessa empresa obrigado aí pela atenção e desculpa o pequeno estouro do tempo obrigado obrigado Emerson até pela própria relatório que está sendo feito aqui por representantes do sindicato que eu queria parabenizar você e todos os companheiros que acabaram de assumir a direção do Sindicato e desejar e desejar todo sucesso e muita garra nessa importante luta em defesa da SEMIG e das estatais quero já de antemão colocar o nosso mandato à disposição dessa nova diretoria do Sindicato e somar aí na luta em defesa dos trabalhadores com certeza vai ter muito trabalho dessa direção eu quero chamar agora o nosso companheiro presidente da central única dos trabalhadores de Minas Gerais o Jairo Nogueira e depois se prepare a Valquíria que é a presidente dos sindicatos economistas de Minas Gerais Jairo a palavra é com você meu camarada Oi Betão boa tarde companheiro tudo bem? Está me ouvindo bem Betão? Tudo bem tudo bem né? Vou dar um abraço para você um abraço para o André um abraço para a Leninha tem muito tempo que a gente não se vê desde ontem participando de uma audiência junto em Montes Claros discutindo a questão da tentativa de privatização da nossa usina de biocombustível que está lá em Montes Claros é um processo muito difícil né Betão? Esse processo da CEMIG também é muito complicado tem todo o histórico disso a gente tem sofrido ataques eu enquanto sou presidente da CUT atualmente mas sou funcionário da CEMIG estou completando 33 anos de empresa e a gente já sofreu muitos ataques na tentativa de privatização da CEMIG né? Tivemos aí um processo mais forte um processo mais agressivo a partir de 95 durante o governo de Eduardo Azeredo onde Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil e tinha-se essa lógica né? colocada hoje não tem nada de novo que o partido faz hoje ele está só repetindo o que foi feito na década de 90 né? onde tinha-se uma proposta de privatização de tudo no Brasil e o setor elétrico era um dos projetos do governo federal e do governo estadual e nós enquanto sociedade enquanto trabalhadores da CEMIG enquanto deputados que estavam aqui na Assembleia na época conseguimos resistir a esse ataque sofrido no ano de 95 até o ano de 98 enquanto uma eleição aqui em Minas conseguiu se eleger Itamar Franco onde a gente teve uma interrupção nesse processo de privatização da empresa onde foi criado onde foi aprovado na época a PEC 50 de autoria do deputado então estadual Rogério Correia foi aprovada uma PEC que hoje faz parte da Constituição Mineira em que diz que para se privatizar CEMIG Copasa e GASMIG é necessário três quintos dos votos dos deputados e um referendo popular precisa da população aprovar isso né? E depois pós anos 2000 veio os anos a partir de 2002 com o governo Aécio depois o governo Anastasia onde o ataque também continuou onde tentou se fazer todo o desmonte da empresa a CEMIG quase quebrou nesse período Betão por tudo que Aécio e Anastasia fez da empresa muito parecido com o que o governo Zema está fazendo hoje o inchaço de cargos com altos salários da empresa a quebra da imagem da empresa a tentativa de venda da empresa a tentativa de venda do seu patrimônio nesse período muito forte a empresa quase quebrou e aí tivemos no ano de 2000 logo depois a eleição de Pimentel que pegou a empresa quebrada conseguiu a sua restituração da empresa e agora vem o governo Zema tentando vender uma empresa que está aí com lucro anual médio de 3 bi a 4 bilhões de reais por ano é isso mesmo que a população está ouvindo é um lucro anual próximo de 4 bilhões de reais onde o governo é um dos seus maiores acionistas e tem esse recurso repassado para o governo então nos estranha muito o governo querer se desfazer de um patrimônio primeiro um patrimônio social tão importante para o estado de Minas Gerais tão importante para a população que hoje ninguém vive sem energia elétrica é um bem essencial para todos e é um bem que traz uma alta lucratividade então nos estranha muito querer repassar isso e já foi dito anteriormente pelo Emerson e pelo Emerson de forma a deteriorar a imagem da empresa e de seus trabalhadores para que se venda a empresa num valor muito pequeno para quem comprar ter altos lucros fica parecendo que nós já estamos vivendo aqui em Minas Gerais um dos exemplos mais claros que a privatização não vale a pena aqui em Minas que foi a questão da Vale do Rio Doce vender a Vale do Rio Doce por 3 bilhões de reais na época a Vale tinha um valor de mercado de 30 bilhões de reais quando ela foi vendida então ela foi vendida a 10% do seu valor de mercado e depois de quase 30 anos de privatização da Vale o que ficou para o povo mineiro? Quase nada a Vale praticamente não paga ICMS no estado é 0,01 sobre o que ela exporta enquanto a população por exemplo na conta de luz que o pessoal reclama que a conta de luz é muito cara mas é bom saber que dentro da sua conta de luz você paga quase 48% de ICMS 42% mas como ele é feito uma cobrança por dentro ele chega a quase 50% do valor da sua conta de luz é o imposto estadual que a gente paga enquanto a Vale paga 0,01 para poder exportar os seus bens por isso os altos lucros da Vale e o que a Vale deixou para o povo mineiro enquanto empresa privada? Deixou o que aconteceu em Brumadinho deixou o que aconteceu em Mariana e está aí várias barragens com risco de serem de novo acontecer o que aconteceu nessas duas cidades mineiras então esse processo de privatização que acontece agora ele é muito parecido com o processo dos anos 90 tem nada de diferente que o Partido Novo está fazendo tem um agravante muito grande no que eles estão fazendo agora porque a gente está em meio a uma pandemia coisa que a comunidade mundial não vive desde os anos de 1912 uma pandemia mundial todo mundo preocupado em achar solução para a pandemia todo mundo preocupado em se vacinar e manter o isolamento as questões de saúde e o governo Zema como o governo Bolsonaro tentando passar a boiada como eles mesmos dizem tentando passar tudo que for possível durante a pandemia em vez de cuidar da população mineira e da população brasileira a gente tem um processo aqui na Assembleia Betão que eu acho que é um processo que poderia abrir a caixa preta da Semig para toda a população para a população entender o que acontece dentro da empresa que a empresa hoje já tem uma gestão privada a empresa já tem uma gestão de empresa privada o que o governo Zema faz hoje na empresa é isso você vai ver vários apadrinhamentos na empresa como nunca foi visto na história da Semiga você vê vários cargos de alto salário que as pessoas nem em Minas Gerais estão estão em São Paulo nada contra os paulistas são nossos irmãos aí mas as pessoas estão lá em São Paulo e coincidentemente a sede do Partido Novo é em São Paulo coincidentemente o Amoedo é de São Paulo e ano que vem tem eleição então nos traz uma certa desconfiança de porque tanto recurso saindo de Minas Gerais para São Paulo nesse momento saindo aqui da Semig a própria questão da CAC o centro de atendimento da Semig Betão a gente tem um risco muito grande de ter um nível de demissão aqui em Minas Gerais algo próximo de 4.500 trabalhadores e trabalhadoras serem demitidas porque a IBM ganhou a licitação da CAC da Semig do centro de atendimento da Semig aos seus clientes e ela quer transferir a sua sede os seus trabalhadores para São Paulo coisa que nunca foi aceita por nenhuma gestão aqui na empresa mesmo essas gestões que eu citei aqui do PSDB que tentaram destruir a empresa pelo menos um pouco de mineridade eles finham e não aceitavam retirar daqui empregos de Minas Gerais e o governo Zema o Zema está aceitando isso então se a IBM for para São Paulo tiver a sua sede em São Paulo de atendimento vai gerar 4.500 desempregos aqui em Minas Gerais e nós temos um processo que está aqui dentro da Assembleia que o deputado Betão já assinou o deputado André já assinou que a deputada Leninha já assinaram que é uma CPI um requerimento feito pela deputada Beatriz Serqueira uma CPI que baseou-se em denúncias dos trabalhadores e trabalhadoras da Semig da gravidade fazendo a empresa que essa CPI poderia e aí não se entende porque alguns deputados ainda não assinaram essa CPI não se entende porque o governo estadual tem brigado tanto para que essa CPI não aconteça CPI é simplesmente uma investigação da Semig para ver e expor o que tiver de errado na empresa se não tiver nada de errado se a gestão do Partido Novo do Zema for tão correta a CPI vai comprovar isso se tem algum problema a CPI é o caminho para poder desvendar isso e o que os companheiros disseram antes Betão terminando a minha fala tem uma pressão muito grande em cima dos trabalhadores e trabalhadoras da Semig em cima de quem ajudou a construir essa empresa foram os trabalhadores que hoje estão aposentados e aposentados a gente trabalha Betão com um serviço de alto risco com um produto de alto risco a gente que trabalha na empresa sabe disso eu sou eletricista da empresa e a gente sabe o que é trabalhar com um produto de alto risco a gente sabe da importância do nosso produto para a população e que ele não pode faltar por isso a gente trabalha com o sistema todo ligado talvez a população não saiba disso mas enquanto você está aí vendo televisão às vezes à noite vendo seu jogo de futebol ou mesmo assistindo alguma coisa ou tomando seu banho quente a gente está na rua atuando com o sistema ligado dando a manutenção necessária para que você não sinta isso essa falta de energia que às vezes é necessária até para a vida das pessoas como em hospitais ou pessoas que têm alguma questão de oxigênio em casa algum processo em casa que não pode faltar energia a gente trabalha com a rede ligada a gente precisa ter uma concentração Leninha total no nosso serviço o que a empresa está fazendo agora com a ameaça de retirada do nosso plano de saúde com a ameaça de merecer no nosso plano de previdência com todas as ameaças que a gente sofre todos os dias dentro da empresa da forma desrespeitosa que nós fomos tratados dentro da empresa a gente sai para a rua tenso a gente sai para a rua preocupado e pode acontecer acidentes na empresa e se acontecer acidentes na empresa a culpa será dessa gestão do presidente Reinaldo será dessa gestão que está colocada na empresa e do governador Zema que está colocando os trabalhadores e os trabalhadores em risco nesse sentido do tipo de pressão colocada dentro da empresa então nós estamos colocando aqui a CUT Minas à disposição do Sindeleto para benizar o Emerson nosso coordenador nosso novo coordenador geral do Sindeleto o Everson companheiro aí que está sempre na luta com a gente os outros companheiros estão aqui convidados Marcelo Corrêa foi nosso coordenador por dois mandatos Sindeleto histórico aí na categoria colocando a CUT à disposição Betão colocando aí à disposição aqui da Assembleia sei que você tem nos ajudado muito aí na Semig o André a própria Biafim Cerqueira tem vários deputados que nos ajudam muito sempre nos ajudaram então a gente está aí colocando a CUT à disposição para poder estar lutando junto contra a não privatização da empresa manter a Semig como empresa pública e que essa empresa volte a abrir concurso público para gerar emprego de qualidade aqui no estado de Minas Gerais um abraço Betão obrigado aí pelo convite um abraço a todos os convidados Obrigado Jairo tenho certeza você como eletricitário também presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui de Minas Gerais colocando a central a maior central da América Latina também à disposição dessa luta e lembrou bem essa questão da CPI que foi apresentada pela deputada Beatriz que nós estamos assinando também e que está sendo tentado a coleta de assinaturas junto aos deputados muito bem a senhora Valquíria está com problema na sua internet nós vamos passar para o próximo então que é o senhor Shaveston do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais e depois a palavra para o João Francisco do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais Shaveston por favor Obrigado presidente primeiramente quero cumprimentar a todos a pessoa do presidente de todos os colegas novos deputados todos aqueles que estão nos assistindo e grande parte dos nossos dos nossos temores já foram relatados por todos os colegas que me antecederam eu gostaria de reforçar os pontos aqui que foram dito porque assim nessa campanha que a gente tem dessa gestão da empresa no sentido de depreciar a imagem da SEMIG e principalmente de todos os seus colaboradores a gente não pode deixar de frisar como foi dito eu aqui representando o Sindicato dos Engenheiros e todos os engenheiros que trabalham na SEMIG não posso deixar de enfatizar as ferramentas que estão sendo utilizadas para a consecução desses objetivos então quando um colega citou aí que houve afastamento de alguns profissionais de caráter estratégico dentro da empresa muitos deles engenheiros que nos procuraram para relatarem o ocorrido diante desse fato de protesto administrativo todas as demais situações que tem ocorrido na empresa nos causou espanto que esse afastamento se deu por esses profissionais não concordarem não estarem alinhados com essas práticas que a gente quer chamar de irregulares para não dizer que elas são ilegais então contratos que são feitos por inexigibilidade usando uma ferramenta que ela deve ser usada como exceção a empresa tem usado ela como regra essa diretoria ela trabalha de forma pecaminosa os bastidores entre tantas outras coisas que estão relatadas diariamente para nós nós do Sindicato dos Engenheiros nos sentimos muito ultrajados por essa gestão que ela não tem o menor respeito pelo profissional problema no som gente o cheio estou não foi relatado sim não porque o som falhou mas agora parece que voltou normal me desculpe me desculpe certamente há alguma instabilidade na conexão está me ouvindo bem agora? sim sim ok obrigado mas prosseguindo então essas essas contratações motivaram esses desligamentos motivaram esses afastamentos dos empregados que reclamam e várias dessas reclamações que a gente percebe levaram a cabo diversas denúncias feitas no Ministério Público sobre situações que a gente entende como de corrupção são situações que a gente teme que isso venha a causar grandes prejuízos para os corpos da empresa e de alguma forma isso também acaba impactando no serviço muito se falou sobre precarização também o colega disse também sobre a situação dos prefeitos a gente conversa sempre conversando com deputados a gente percebe que essa campanha é feita de forma muito direta no sentido de na ponta do serviço onde a CNIG atende que as pessoas estejam insatisfeitas com o nosso atendimento que as pessoas estejam sempre vendo a CNIG como uma empresa de má prestação de serviço da população isso não é verdade então quando essas contratações são feitas de forma questionável e trazem empresas terceirizadas de forma que a gente sabe que tem irregularidades nos contratos que a gente sabe que tem um objetivo é trazer esse atendimento de má qualidade para a população leva os prefeitos a influenciar diretamente nessa opinião pública então os prefeitos estão sim muito insatisfeitos com a CNIG por essa motivação que é dada pela gestão da empresa ela faz questão de precarizar faz questão de trazer uma imagem ruim para o público para o nosso consumidor isso não é a melhor forma já foi dito por vários colegas eu estou reforçando pontos aqui que eu acho importante essa questão de assédio moral existem diretores que tratam os nossos empregados principalmente engenheiros eu falo aqui pelos engenheiros que eles me relatam isso indescrupulosos nós temos diretores indescrupulosos da empresa não temos que economizar a palavra o senhor Maurício da Lagnese é um desses que a gente está sempre recebendo denúncias a respeito dele é uma pessoa que me parece no meu entendimento uma pessoa indescrupulosa e eles têm um modo operante não como já foi dito por outros colegas de não receber a gente esse presidente que esconde os diretores que escondem então quando a gente solicita alguma questão eu tenho temo até pela qualidade desse contato porque um dos nossos colegas é exposto nisso o estado que é presente aqui na reunião o senhor Bruno Santana eu até às vezes questiono está na situação muito ruim porque ele é colocado como boi de piranha então ele está sempre trazendo notícia ruim para a gente ele está sempre representando a empresa da forma mais mais leal é o papel dele que é leal não diz respeito por isso eu entendo mas ele tem causado um desgaste pessoal com ele eu me preocupo com isso pela forma com a qual essa gestão trabalha e ele vai estar com a gente no futuro então já disse isso para ele quero repetir isso aqui em público porque eu acho que é um papel muito complicado e mais ainda eu gostaria de falar que está um custo esse processo de desinvestimento de diversas empresas do grupo CEMIG entre elas a que tem sido mais badalada que tem sido mais falada na mídia a empresa Taesa que todos já repetiram aqui mas temos várias outras empresas como Cachoeirão que estão em estudo para desinvestimento ou seja estão vendendo as joias da coroa querem transformar a CEMIG numa coisa mínima e engraçado que os negócios que eventualmente podem não ser tão lucrativos podem ser questionados dentro desse core da CEMIG eles não pensam em desinvestimento eles só querem vender as joias da coroa então a minha fala é muito no sentido de enfatizar essa forma desastrada eu digo desastrada para não dizer mal intencionado de fazer gestão de uma empresa tão respeitada que tem uma empresa tradicional do povo milheiro uma empresa que traz na sua fundação o nome de JK e que devemos preservar esse nome da empresa e principalmente do nosso ex-presidente governador então assim eu quero deixar agora meus agradecimentos pela fala e dizer mais uma vez que precisamos de estar atentos a tudo que está acontecendo não só a precarização não só a forma a forma como tem lidado mas principalmente na conta no atendimento como que as pessoas vão encarar o que tem sido feito é desleal com o povo milheiro agradeço a todos e muito obrigado presidente Obrigado Shaveston pelas suas palavras que contribuíram também com a discussão que nós estamos fazendo aqui e bem lembrado algumas questões da sua parte eu vou chamar agora o João Francisco que é do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais e logo em seguida o Bruno Viana que é o gerente de relações sindicais da Semig João Francisco por favor Pessoal boa tarde boa tarde a todas a todos queria agradecer primeiramente ao deputado Betão que sempre se demonstrou muito presente muito disponível para as demandas da Semig dos trabalhadores em geral a bancada de oposição também sempre acolheu as nossas demandas e sempre foi muito atuante em especial a bancada do PT eu queria dar uma aprofundada em alguns temas que acredito que vários já foram muito bem ditos aqui e um deles é mostrar que o governo do Zema do Novo que se diz Novo é muito semelhante ao do PSDB para que saibamos que Novo e PSDB são partidos muito próximos então o eleitor que votou no Novo pensando que seria Novo na verdade votou no PSDB mesmo que tenha sido enganado é bom que saibamos essa verdade uma outra coisa também acho que é interessante a gente descrever que esse é um governo liberal acho que é importante a gente falar isso porque muito se diz que o Brasil precisa de governos mais liberais flexibilizar isso e aquilo eu acho que é importante a gente saber o que significa isso tanto para o trabalhador quanto para a população em geral seja usuário de serviço público seja consumidor a gente tem que entender um pouco melhor o que significa essa questão isso significa por exemplo privatização e a privatização historicamente no Brasil e não está sendo diferente aqui é sempre dentro do possível dentro das possibilidades dos gestores liberais destruir o patrimônio público e vendê-lo o mais baixo possível com maior prejuízo para a sociedade e que seja melhor para o acionista um exemplo disso recente que temos na energia elétrica é em próprio Goiás aqui do lado vizinhos nossos que estão passando por dificuldade em relação à questão da energia elétrica outro ponto importante da gente lembrar é que o novo o novo em especial o Zema ele é aliado visceral do Bolsonaro tanto que é praticamente o único governador no estado hoje na federação que é aliado do Bolsonaro mesmo tendo esse desgoverno que a gente muito bem sabe que tem acontecido e o que significa privatização também as áreas de concessão da CEMIG elas são muito heterogêneas a área de concessão não é o estado de Minas Gerais por inteiro ele é dividido em áreas de concessão então tem algumas áreas que a princípio a iniciativa privada não teria o interesse efetivo dessa dessa assunção dessas questões então ela enquanto estatal ela assume vários passivos e várias questões para atender a população em detrimento do lucro então o dinheiro que seria distribuído como lucro é revertido em atividade e mesmo assim mesmo tendo essa reversão ainda assim há lucro a ser distribuído é bom que saibamos que a CEMIG tem ações listadas na Bolsa de Nova York no Brasil e na Espanha se não me engano então ela já é parcialmente privatizada é bom que saibamos que tem os benefícios da área privada que seria o investimento distribuição de lucros e a prestação de serviços como tem sido feito nesse sentido dá bom a gente registrar que ela é um instrumento de desenvolvimento regional nesse aspecto é muito curioso o pessoal tentar trazer essas questões de melhoria eficiência eficácia e ignorar deliberadamente os fatos falo isso porque a CEMIG tem quase 70 anos ou seja está mais próximo de um século de existência do que de 50 anos de existência que por si só já seria muita coisa e ela é referência regional nacional e internacional em lucratividade em qualidade de serviço em vários outros pontos então o que esse pessoal liberal no final das contas quer fazer o que essa turma efetivamente pretende nos parece como tem sido tentar replicar a privataria tucana que houve na década de 90 que curiosamente naquela época o patrimônio chegava muitas vezes a centenas de bilhões de reais e vendeu por poucos bilhões como se isso fosse muita pouca coisa inclusive ainda hoje me parece falo isso porque na época é evidente hoje há essa suspeita que as instituições que deveriam combater isso as instituições de controle as instituições que defendem o patrimônio público tem uma certa conivência em relação a esse tipo de atitude falamos isso porque teve várias denúncias em relação a SEMIG para além das questões trabalhistas que já foram muito bem ditas aqui pelos nossos companheiros e se me permitem camaradas anteriores que poderia ter causado prejuízo a SEMIG em torno de um bilhão falo poderia sempre uso esse tempo verbal que a gente se acostumou na Lava Jato a condenar sem provas a condenar por convicção a usar o direito por instrumentos um pouco enviesados de baixíssimo nível então é bom sempre a gente distinguir e fazer essa distinção como o Jair muito bem disse que uma CPI seria muito bem-vinda para ver se está tudo certo mesmo se tiver tudo certo ótimo que maravilha parabéns para o governo se não que é o que parece que está acontecendo que preste as contas e que os condenados e que os responsáveis sejam condenados e paguem por isso queria aqui parabenizar falo isso porque todas essas denúncias todo esse embate que a gente tem feito tem sido desde o começo de 2019 para não falar desde novembro de 2018 e os meios de comunicação aqui em Minas Gerais tem sido tanto quanto oniventes com as denúncias que a gente tem feito falo isso e parabenizo o Bem Minas por Luiz Tito que tem publicado as denúncias todas as irregularidades nesse sentido e eventualmente o tempo que tem feito também inclusive essas denúncias e lamento muito que os outros meios midiáticos estejam tão silentes com os esmandos que tem acontecido pelo governo liberal do Zema que é aliado do Bolsonaro é bom a gente sempre lembrar esse ponto somando ao que foi dito a Semiga além de ser referência regional nacional internacional ela tem um corpo extremamente qualificado a ponto de uma pessoa que recém chegou o presidente Bellino que ficou alguns meses um ano eu acho na presidência ele mudar de opinião para ver que as coisas não eram bem assim não significa que realmente há um processo sistemático de mentiras de sacanagens para desculpar a palavra que realmente é essa que tem que ser usada que essa galera liberal tem querido tentado fazer nesse ponto e para encerrar acho que é importante a gente reparar que o que está acontecendo na Semig aconteceu na Petrobras aconteceu em outras empresas então certamente assim como anteriormente na Privataria Tucana agora inclusive também tem interesses internacionais a diferença é que antes algumas vezes as pessoas entravam pelas portas do fundo a diferença é que esse governo literalmente de forma deliberada propõe destruir o patrimônio público enganar a população vender uma ideia errada que para reverter isso quando feito e se feito que impediremos isso que seja feito e as consequências serão graves vai demorar algumas boas décadas para a gente reverter isso a exemplo que o Jair bem disse da privatização da Vale certamente se fosse uma empresa estatal com mais cuidado a população e o meio ambiente esses crimes não teriam acontecido então é isso agradeço a oportunidade agradeço novamente ao deputado Betão aos camaradas aqui presentes e Bruno o Wellington mandou um parabéns para você falou que hoje é seu aniversário não sei se procede se for fico parabéns um abraço pessoal obrigado João pelas palavras aqui com certeza contribuiu muito para enriquecer aqui a nossa audiência vou chamar agora nós temos o Bruno que é o gerente de relações sindicais de trabalho Bruno Viana nós ainda vamos ouvir o Carlos Wagner Costa que é o representante do Diese da subseção sindicato do Sindio Eletro e nós temos também acredito que queira falar o Marcelo Correia conselheiro da associação dos beneficiários da Semig Saúde e Forluz que também está sendo objeto de ataque por parte do governo então vou passar a palavra para o Bruno Bruno você vai responder também umas sete questões você acha que precisa de mais tempo ou dentro dos dez minutos é possível? Boa tarde deputado boa tarde a todos olha eu fico à disposição se quiser inclusive deixar os demais falarem e eu ficar por último aqui sem problema tá deixo aí a critério de vocês aí tá mas fico à disposição para responder os questionamentos posteriormente sem problema pode falar agora só tô perguntando se você vai precisar de mais tempo ou não 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 sem problema então pode qual a palavra Bruno depois deputado André que então se inscreveu então vamos lá Bruno obrigado boa tarde para todos cumprimento os deputados presentes meus colegas de de Semig também sindicalistas bom primeiro é acho que é importante colocar né o momento que trazer um pouco da história e o momento que a Semig vive né Semig é uma empresa de quase 70 anos 69 anos atua nos negócios de geração transmissão distribuição comercialização toda a cadeia do setor elétrico e esse é um mercado que vem passando né por muitas mudanças é importante a gente citar isso aí mais recentemente a gente teve em 2012 a MP 579 que trouxe grandes mudanças no setor elétrico e a Semig foi extremamente afetada por essa medida provisória onde ela perdeu 50% da sua capacidade de geração né perdeu aí grandes usinas uma fonte de receita importantíssima para a companhia e a gente pegando um negócio de geração nos próximos anos a gente tem aí o vencimento de mais 50% quase 60% da geração restante que ficou na companhia então é um momento bem complicado dentro desse negócio de geração e os demais negócios transmissão distribuição bastante regulados onde a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica que faz essa regulação e a empresa não tem muita margem dentro dos seus custos e dentro disso da questão de custos eu queria comentar um assunto que foi muito foi amplamente colocado aí pelos meus colegas que é a questão do plano de saúde eu acho que gostaria de esclarecer alguns pontos o que a empresa está fazendo e o que a empresa tem negociado com as entidades sindicais e tem colocado de forma muito transparente o que está acontecendo dentro da empresa a gente tem um passivo pós-emprego registrado em balanço importante frisar isso está na ordem de 7 bilhões de reais são 7 bilhões de reais registrados no balanço que afetam de maneira considerável a companhia vou comentar um pouco sobre como se dá essa essa questão dentro da companhia dentro desse balanço e o que é o passivo pós-emprego são obrigações que a empresa vem a ter referente aos empregados após o seu desligamento da empresa então a gente tem essa situação dentro da previdência temos essa situação no plano de saúde que é o que está sendo discutido aqui no seguro de vida são pontos que geram esse passivo pós-emprego e isso tudo é regulamentado a gente tem o CPC 33 que é um regramento contábil que rege como a empresa deve colocar isso dentro do balanço como que esse passivo afeta a companhia principalmente prejudicando a capacidade de investimento reduz a possibilidade de endividamento da empresa poder investir dentro do seu negócio principal que é geração transmissão distribuição e a comercialização de energia e se esses valores se elevarem muito isso no extremo pode inclusive inviabilizar a empresa então dentro desse contexto aqui a gente tem conversado com as entidades sindicais explicando esse momento colocando os desafios que nós temos para os próximos anos já citei aqui uma questão importante que é o vencimento de novas usinas a empresa vem trabalhando de forma muito forte para garantir dentro do planejamento estratégico a perenidade da empresa e manter e melhorar os níveis de qualidade de atendimento que foi também citado então isso é muito é muito relevante a gente entender esse contexto e dentro do planejamento estratégico da companhia também estão previstos investimentos vultosos dentro do estado de Minas Gerais então foi citado aí a questão de desinvestimentos vendas de empresas dentro do planejamento estratégico a empresa está fazendo esses desinvestimentos para focar em investimentos dentro do estado de Minas Gerais então esse é um contexto que a gente que a gente vive e colocar aqui um pouco da questão do plano de saúde do pós-emprego os valores vêm aumentado de forma significativa então só para se ter ideia o pós-emprego relativo ao plano de saúde que era da casa de 500 milhões 10 anos atrás hoje está em 3,3 bilhões de reais então são recursos contabilizados dentro do balanço da companhia que afetam como eu já citei a possibilidade da empresa de buscar investimentos a empresa quando é avaliada dentro do se ela for pegar algum empréstimo isso é avaliado de forma considerável e prejudica muito a companhia então esse é o contexto que a gente que a gente vive em relação o problema que a gente tem em relação ao pós-emprego especificamente do plano de saúde e aí eu queria esclarecer foi colocado aí que a empresa está retirando o plano de saúde dos empregados dos aposentados e de forma nenhuma a empresa colocou essa situação a ação a empresa também de forma alguma colocou a possibilidade de retirar de acabar com a Semig Saúde não foi isso que a empresa colocou os meus colegas sabem muito bem disso dentro das negociações e dentro das conversas que a gente teve o que a empresa propôs para os seus empregados e dentro da negociação também com a entidade que representa os aposentados colocou a possibilidade de um novo plano de saúde integralmente puxada pela empresa para os empregados e seus dependentes diretos hoje os empregados da companhia pagam pelo plano de saúde e o que a empresa propôs foi não pagar que os seus empregados e os dependentes diretos deixassem de pagar o plano de saúde e para os aposentados a empresa oferta o mesmo plano de saúde que ela estava ofertando para os seus empregados no entanto o custeio conforme a lei estabelece a lei 9656 estabelece deverá ser feito integralmente pelos aposentados essa é uma condição estabelecida em lei e dentro do do cenário que a gente vive são raríssimas empresas que ainda possuem contribuição para plano de saúde de aposentados e aí dentro disso eu reforço um ponto que a partir do momento que a empresa está fazendo o pagamento de um plano de saúde para os seus aposentados foi comentado que ela deixa de receber dividendos e tudo mais esse é um ponto sim que é fato mas afeta de forma considerável a capacidade de investimento da companhia ao invés da companhia estar melhorando os níveis de atendimento para os seus clientes ela está arcando com recursos aportando recursos para pagamento de plano de saúde de seus aposentados importante frisar que os aposentados da CEMIG CEMIG é uma grande empresa o assunto hoje aqui é a precarização do trabalho na CEMIG todos os empregados da CEMIG tem um plano de carreiras a CEMIG tem um plano de saúde a CEMIG paga salários acima do mercado tem condições de trabalho excelentes de saúde e segurança então os empregados da CEMIG além desses benefícios que eu citei tem um plano de previdência privada a gente os aposentados da CEMIG para se ter ideia recebem em torno de média valor médio logicamente 10.600 reais cada aposentado então não são pessoas vulneráveis dentro dessa situação colocada de poder arcar com um plano de saúde então isso é importante também a gente frisar que em nenhum momento a empresa está retirando o plano de saúde dos aposentados mas sim está ofertando um plano de saúde de qualidade e esse custeio sendo possibilitado para seus empregados para seus desempregados que eles continuem no plano de saúde e dentro disso mantendo esse plano de saúde com a CEMIG saúde a CEMIG deixou isso muito claro foi o que ela comunicou foi o que ela apresentou de proposta para as entidades sindicais e dentro da comunicação feita internamente dentro da empresa deixou muito claro para os seus empregados essa situação só para complementar comentar um pouco do plano de saúde e o que ela colocou hoje o plano de saúde nosso é o da CEMIG saúde é ofertado pela CEMIG saúde e a gente continuaria com a CEMIG saúde mantendo uma rede conveniada de qualidade com padrão de acomodação adequado dentro dos melhores hospitais que hoje já prestam serviço para a CEMIG saúde e um ponto relevante como eu já citei integralmente custeado pela empresa para os seus empregados então não há qualquer precarização em relação a qualquer condição colocada ou que os empregados venham deixar de ter dentro desse cenário posto e isso é importante frisar que a empresa precisa fazer essas modificações são muitos desafios que a empresa assume daqui para frente comentando mais um pouquinho sobre o mercado mesmo sendo um mercado regulado em grande parte a gente também tem concorrência mercado livre de energia e com a possibilidade de num curto espaço de tempo a gente aumentar os números de clientes dentro do mercado livre que exige da empresa uma maior competitividade dentro desse cenário então é isso que com relação ao plano de saúde acho que é importante esclarecer deixar claro para todos eu queria fazer mais alguns comentários também em relação a alguns pontos foi colocado a questão de vacina eu queria ressaltar que a empresa a empresa inclusive vacinou seus empregados em relação a vacina de gripe comum e a vacina da covid a gente não tem conhecimento de nenhuma empresa que ainda consegue comprar o Everson colocou da possibilidade do sindicato comprar a gente sabe que não tem essa possibilidade mas eu convido o sindicato a participar de uma campanha que a Semig está participando que é Unidos pela Vacina onde a Semig está fornecendo insumos para os municípios então eu convido o sindicato a participar conosco desse movimento que vem ajudando a população de Minas Gerais eu acho que é um ponto muito importante além dos insumos a Semig tem participado os empregados da Semig tem participado também como voluntário hoje eu convido o senhor Everson Tardelli também e os demais colegas para serem voluntários dentro desse movimento que a gente está fazendo acho que é muito importante a participação dos empregados da Semig então fica aí o meu convite e um outro ponto também em relação ao descumprimento de acordos coletivos em nenhum momento a empresa descumpriu qualquer acordo coletivo assinado com as entidades sindicais a Semig é rigorosa em relação a isso só citando o acordo de PLR 2017 onde foi colocado que a empresa não pagou a PLR a empresa pagou sim PLR para os empregados representados pelas entidades sindicais que assinaram um acordo aquelas entidades sindicais que não toparam naquele momento que não tem que fazer nenhum juízo de valor em relação a isso a empresa foi uma opção dos empregados não ter o acordo e que a empresa respeita e aí sim a empresa não pagou para esses empregados representados pelas entidades sindicais que rejeitaram a proposta da empresa e isso dentro de uma negociação é totalmente lista não tem nenhum problema em relação a isso é uma opção assinou o acordo topa o acordo se o acordo for bom para as duas partes ele é feito se não for não é feito não entendo isso como uma prática antissindical conforme foi colocado bom era isso que eu gostaria de esclarecer nesse primeiro momento agradeço ao João Farinas pelas felicitações de aniversário obrigado viu João e fico aqui à disposição para demais esclarecimentos que venham a ser necessários por todos os senhores e senhoras presentes obrigado Bruno felicita-lo pelo seu aniversário também antes de passar a palavra para o Carlos Wagner o deputado André Quintão gostaria de fazer as suas considerações deputado André Quintão novamente boa tarde presidente Betão deputada Leninha todos os convidados convidados eu ouvi aqui atentamente todas as as intervenções até esse momento infelizmente agora às 16 horas 16 e 15 eu vou representar nossa bancada Betão uma outra reunião remota mas pelo material pelas colocações e por tudo que a gente está acompanhando a CEMIG a gente já pode aqui colocar algumas reflexões e já novamente parabenizando porque é mais um espaço de explicitar um debate mais amplo para a população sobre o papel da CEMIG em Minas Gerais sobre o papel que a CEMIG pode inclusive ter fortalecido num processo de desenvolvimento do nosso Estado as relações hoje da CEMIG com seus trabalhadores a precarização a estratégia agora de desestatização então acho que é um conjunto de questões aqui que foram abordadas não tem como desvincular uma da outra mas eu vou ser breve primeiro reiterando isso CEMIG é patrimônio do povo mineiro CEMIG foi criada para impulsionar o desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão então a CEMIG é muito importante para o nosso Estado e a CEMIG nas mãos dos mineiros se é uma coisa que a pandemia está mostrando para todos nós é que é fundamental o papel do Estado em áreas estratégicas imaginem se não tivéssemos o sistema único de saúde o sistema único da assistência social imaginem se as nossas empresas estatais não pudessem ter margem de cumprimento de tarefas sociais porque a CEMIG também cumpre um papel social principalmente para as famílias de baixa renda nas regiões mais esquecidas a lógica do mercado a lógica do lucro de forma absoluta não vai prover o cidadão dos serviços públicos essenciais da energia da água no caso do saneamento no caso da Copasa então nós temos que ter essa consciência todo o nosso debate tem que ser de fortalecimento da CEMIG ou de fortalecimento da Copasa se existem defeitos correções a serem feitas aperfeiçoamentos isso acontece em toda instituição agora o que me estranha eu queria que respeitando obviamente as colocações do Bruno a quem também eu transmito um abraço de felicitações pelo aniversário mas eu já ouvi diretamente do governador em várias entrevistas quase que uma depreciação da capacidade do papel da CEMIG o que fez se não me engano nosso deputado Sábio Souza Cruz até num determinado momento cunhar aquela expressão nós temos aquela expressão histórica quem desdenha quer comprar no caso do governador é quem desdenha quer vender invertendo a lógica então essa e uma depreciação onde aos olhos da população fica parecendo que o governador não tem responsabilidade ele não tem sobre a própria gestão da CEMIG que ele escolhe então se tem problema na CEMIG ele tem que resolver e não depreciar a CEMIG então eu queria reiterar a nossa posição contrária à privatização da CEMIG essa desestatização precisa ser muito bem discutida do nosso deputado Cristiano Silveira inclusive entrou com a proposta de emenda constitucional para que também no caso de desestatização em algumas situações a Assembleia tenha essa possibilidade de manifestação nós estamos questionando também questões relacionadas à Taesa no Tribunal de Contas do Estado e vamos fazer o mesmo no Tribunal de Justiça acho que no mundo moderno hoje o respeito à livre organização às práticas sindicais é um pressuposto a ser respeitado então me preocupa que os vários dirigentes sindicais relatarem práticas anti-sindicais isso não convive com a democracia nos tempos de hoje e por fim essas denúncias que estão sendo feitas de natureza de contratação irregular mesmo de contratação de empresas sem licitação a nossa bancada através do deputado Beatriz Serqueira já começou a coleta de assinaturas inclusive com a comissão parlamentar de inquérito que é o espaço e a ferramenta adequada para esse tipo de investigação então Betão tem certeza que essa audiência fortalece a nossa luta para um estado melhor desenvolvido com justiça social que respeita o cidadão e que respeita o trabalhador servidor público o trabalhador que é que é trabalhadora são peças-chave exatamente na oferta de uma boa prestação de serviço então eu fico mais um pouco aqui acompanhando mas em determinado momento eu vou ter que sair para uma outra reunião mas eu cumprimento aí a todos os nossos sindicalistas trabalhadores trabalhadoras da CEMIG que estão juntos conosco aí para uma CEMIG forte mais democrática e que atendendo bem ao cidadão mas também a partir da melhoria das condições de trabalho daquele que é peça-chave nessa oferta do serviço público Obrigado deputado André Quintão agradeço pela participação aqui no debate com certeza nós vamos continuar a discussão para frente a gente está sempre correndo aqui de lado para lado de reunião para reunião e a sua participação aqui foi muito importante e sei que vai ter que contribuir na próxima reunião que agora a reunião remota é assim a gente sai de uma e cai em outra em 20 segundos vou chamar agora o Carlos Wagner da subseção do DIEESE CIDI Eletro Carlos Machado você com a palavra Boa tarde obrigado deputado boa tarde a todos deputados deputados estão acompanhando Bruno dirigentes sindicais então e todos que estão nos assistindo sobre essa questão da da precarização das relações de trabalho tanto o deputado Betão quanto o Everson o Emerson e outros dirigentes sindicais relataram uma série de eventos de situações que ocorrem na CEMIG desde tentativa de redução do plano de saúde ataques das organizações sindicais fechamento de localidades pressão sobre os gestores mudanças no sistema de avaliação enfim uma série de elementos que foram citados que são manifestações dessa um conjunto de manifestações dessa precarização que ocorre e que são manifestações também de um processo que a gente chama de financiarização são características de uma empresa financiarizada o que é essa ideia de uma empresa financiarizada seguindo vários estudos que tratam disso isso esse é um fenômeno muito presente hoje em dia nas grandes empresas do setor privado em que essas empresas elas a gestão dessas empresas ela está condicionada o principal objetivo da gestão é a maximização do lucro e a distribuição desse lucro na forma de dividendos para os acionistas então o objetivo dessas empresas que estão no processo de financiarização ela é gerida no sentido de maximizar o valor para os acionistas e isso ocorre obviamente em detrimento da qualidade dos investimentos e uma das principais formas de se buscar esse objetivo é através da redução de custo e especialmente através da redução de custo com a força de trabalho então a força de trabalho ela é vista apenas como um custo a ser reduzido a partir de várias frentes para com isso aumentar o lucro das empresas e distribuir mais e atender aos interesses dos acionistas a gente questiona isso a gente identifica esse processo de financiarização que ocorre na CEMIG já isso o termo é novo mas o fenômeno da CEMIG não é tão novo assim como vou mencionar em seguida mas é importante chamar atenção disso porque nós estamos falando de uma empresa pública uma empresa estatal controlada pelo Estado pelo Governo de Minas Gerais e que deve atender a um objetivo público uma empresa que gera transmite e distribui energia elétrica que é um serviço essencial então essa lógica financeira acaba comprometendo o que a empresa o que deveria ser a finalidade principal da empresa em 2019 o economista bastante conhecido o Luiz Gonzaga Beluso publicou um artigo tratando dessa questão falando sobre a Vale um artigo que se chama Vale uma empresa financiarizada em que ele conclui que no caso da Vale é um caso paradigmático extremo porque é uma empresa extremamente globalizada que está no topo desse processo de financiarização mas que também as consequências disso foram extremamente drásticas e até criminosas então esse economista o Beluso ele aponta que houve no caso da Vale uma junção de interesses dos diretores e dos acionistas e além dos credores em detrimento dos interesses dos demais atores e da sociedade então o que ele apontou é que observando a remuneração da direção da Vale um peso muito grande e aí a gente fala que é um caso paradigmático extremo cerca de 75% da remuneração dos diretores era atrelado aos resultados da empresa era a remuneração variável atrelado aos resultados da empresa então nesse sentido que ele fala que há uma junção dos interesses dos diretores e dos acionistas então a empresa é conduzida no sentido principal de maximizar lucro para os acionistas e no caso da Vale isso ocorreu ao mesmo tempo em que ele constatou nessa pesquisa que houve uma redução dos recursos utilizados para manutenção de barragens e outras medidas que poderiam ter evitado os desastres que ocorreram então é assim guardadas as devidas proporções é claro que estamos falando de uma Vale a CEMIG é uma outra dimensão mas também é importante guardar as devidas diferenças entre os setores porque por outro lado a CEMIG é uma empresa como eu falei que presta um serviço de utilidade pública para a população a gente a gente observou que houve uma mudança na na política de remuneração da diretoria da CEMIG que é que pode significar um um caminho nessa direção né nessa direção da junção de interesses da diretoria e dos acionistas e não né e não o interesse da da sociedade então o que foi constatado o deputado Betão citou no início que houve um aumento da remuneração variável da diretoria né quando a gente viu esse artigo do Beluso né eu fui ver os mesmos dados que ele utilizou a gente foi investigar no caso da CEMIG e e o que nós observamos é que em 2018 em 2018 havia uma uma previsão de 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 um pagamento em média como o deputado Betão citou de quase 60 mil por ano de remuneração variável para cada diretor por cada diretor né isso em 2018 esses dados foram obtidos do do documento que se chama formulário de referência esse formulário de referência ele é ele é um documento encaminhado para CVM né a empresa tem que produzir com seguir todas as normas e em relação a remuneração da diretoria ele informa a remuneração que foi praticada no ano anterior em forma do ano corrente então em 2018 o documento trazia qual que era a previsão de pagamento para a diretoria em 2018 esse documento era revisado várias vezes ao longo do ano né podendo ser até uma vez a cada mês em 2019 o que foi constatado é que aquela previsão que tinha sido feita lá em 2018 para pagamento de 2018 foi alterada então é esse dado que o deputado Betão citou né em 2018 se previa que ia pagar 60 mil por diretor quando chegou em 2019 que é o primeiro ano do governo atual aquele dado do ano anterior foi revisado então porque claro né geralmente a PLR ou o bônus você paga no ano seguinte então houve uma revisão o que era 60 mil passou para 330 mantendo o salário fixo onde estava né o documento traz uma média né uma média por diretor em torno de 65 mil reais entre 63 e 67 dependendo do ano o último ano 67 mil então esse valor fixo salário fixo aí eu estou falando de média né que inclui o diretor presidente também mas é o valor por diretor valor médio por diretor então o fixo ele se mantém e o variável ele passa de o que era previsão de 60 mil ele passa para ser 330 por cada diretor em 2019 ele é praticamente 700 mil de média só a remuneração variável no ano em 2020 estava previsto 500 mil em média por diretor foi praticado 487 e para 2021 uma previsão de 523 mil por diretor né então houve uma uma um aumento né se a gente for pegar um valor mensal pegar se eu pegar a remuneração fixa mensal e pegar essa remuneração variável e dividir por 12 meses para tomar só a remuneração direta né remuneração fixa mais variável existem outros outros itens né benefícios participação em reuniões etc mas só para pegar esses dois essas duas rubricas né salário né fixo mais remuneração variável e colocar isso em termos mensais por mês ou seja dividir né o bônus anual por 12 a gente salta de uma previsão inicial na soma né uma previsão inicial em 2018 de 71 mil em média por diretor acabou sendo praticado 90 mil por revisão que foi feita em 2019 em 2018 foi praticado 90 mil por revisão em 2019 125 2019 deu um salto depois né parece que houve um 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 entusiasmo né maior em 2019 né teve um salto muito grande depois se retornou para a faixa de 108 mil em 2020 e previsão de 113 mil em 2021 então comparando a previsão de 2021 com o que estava previsto num primeiro momento para 2018 é dar um crescimento de quase 60% né o que dá quase 40% acima da inflação ou cerca de 40% acima da inflação né e aí dois pontos é que eu gostaria de destacar em relação a isso né em relação a essa alteração da política né uma em relação ao valor em si é e aí só um parêntese que é importante a 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 independe se era 11, passou para 7 isso na verdade é 14 ou 15 mas o argumento está baseado no valor individual médio de cada diretor e como que ele evolui e aí duas considerações, uma em relação ao patamar dessas remunerações que há um crescimento acima da inflação no período sobre esse ponto eu queria ler uma citação de um economista chamado Thomas Piketty, um economista francês que fez um estudo gigantesco com dados, com um estudo econométrico muito grande, com uma base de dados muito grande em que ele trata dessa questão e ele diz o seguinte como são determinadas na prática tais remunerações dos executivos em geral elas são fixadas pelas hierarquias superiores e os salários mais altos são também fixados pelas próprias hierarquias superiores ou por comitês de remuneração cujos membros normalmente recebem rendas comparáveis em particular os executivos sênios de outras grandes empresas em todo caso tendo em vista a impossibilidade de estimar precisamente a contribuição de cada um para a produção das empresas é inevitável que as decisões advindas de tal processo sejam em grande parte arbitrárias e dependem das relações de força e do poder de negociação entre os agentes não seria estranho supor que as pessoas em posição de fixar seus próprios salários tem uma tendência natural a ser mais generosas ou ao menos mostrarem-se mais otimistas do que a média quanto a avaliação de sua produtividade marginal o termo produtividade marginal é um termo técnico que é o que as empresas chamam de entrega eles dizem que ganhar muito porque a entrega é muito grande então existe pesquisa muito consistente dizendo que olha é impossível estimar isso e na verdade o que determina esses altos salários no nível de direção das empresas é o poder arbitrário que eles ou os pares do conselho de administração tem de definir os próprios salários o segundo aspecto que aí retomando a questão do Belus que é igualmente talvez até o mais importante do que esse primeiro Carlos desculpe Carlos sim se você puder ir concluindo que já está na prorrogação já está na prorrogação tá ok concluindo obrigado o aspecto relevante é diz respeito a esse alinhamento da direção da empresa com os interesses dos acionistas então há um aumento muito grande da participação dessa remuneração variável que em 2018 a previsão ela ia dentro do montante fixo mas variável o variável correspondia a 7% e agora já está em torno de 40% então o peso da remuneração variável aumentou muito e essa remuneração variável ela ocorre a partir da busca de um engajamento dessa direção nos objetivos da empresa e os objetivos da empresa de curto prazo segundo mesmo o documento traz diz respeito a ampliação do lucro e redução do custo operacional então nesse sentido que há uma relação entre essa série de manifestações de precarização que foram citadas na verdade há um alinhamento da direção da empresa com o objetivo de maximização de lucro a gente pode observar isso tanto a partir dessas constatações como a própria fala do primeiro presidente que assumiu que ele foi explícito nesse sentido aqui só corrobora uma fala explícita do presidente que assumiu em primeiro lugar que ele disse que a empresa teria como a função dela seria acima de tudo nas palavras dele distribuir dividendos para os acionistas então eu ia mencionar também um outro momento em que aconteceu mas que é muito conhecido em que aconteceu esse alinhamento da direção da empresa com os interesses do mercado do setor privado que foi um período de 2007 a 2014 em que a Samig lucrou 20 bilhões de reais e distribuiu 20 bilhões de dividendos ao mesmo tempo que se endividava e chegou a acumular uma dívida de 16 bilhões e depois enfim tudo isso com uma justificativa técnica que era justificado tecnicamente que se deveria se endividar ao mesmo tempo que distribuía todo o lucro na forma de dividendos mas que na verdade é uma justificativa que está atrelada a esse tipo de lógica que a gente está falando uma lógica de ganhos de curto prazo e que comprometem a empresa como de fato essa distribuição de dividendos lá de trás do período que eu citei junto com o aumento da dívida gerou de fato sérios problemas para a empresa então era era isso obrigado desculpa ter ultrapassado o tempo Obrigado Carlos foi muito importante as informações que você trouxe principalmente nessa questão que a gente também bate muito da financiarização da questão das ações de como que vem sendo tratado a CEMIG como foi tratado também a Vale pergunto ao Marcelo Correia se ele quer fazer uso da palavra Marcelo Marcelo Correia você pode ligar o microfone Marcelo acho que nós estamos tendo hein saiu né nós estamos com um problema aqui com relação a presença do Marcelo Correia bom meus amigos nós já estamos caminhando ali para o final da audiência nós vamos perguntar se algum dos convidados querem fazer retomar o uso da palavra algumas considerações chegaram aqui remotas aqui para a gente do Ferreira porque permitiu o governador que destruiu a CEMIG do Alexandre Ehringer outro fato mínimo indignador a CEMIG tinha a sua dispor uma fonte de recursos da ordem de 200 milhões de reais para projetos de eficiência energética grande fonte para o setor industrial e comercial além da baixa renda e P&D devido ao total a total incompetência e desmonte esse dinheiro deixou de ser aplicado a gente agradece aqui a contribuição né nós vamos Miguel algumas requerimentos alguns requerimentos serão encaminhados aqui para serem votados na próxima comissão na próxima reunião da comissão do trabalho quando houver o quórum que talvez deva ocorrer amanhã mesmo uma reunião extraordinária mas eu gostaria de lembrar que nós aprovamos antes da gente iniciar essa reunião essa audiência pública nós aprovamos alguns requerimentos aqui que dizem respeito a a empresa uma terceirizada chamada SENCO ligada a CEMIG né e outras terceirizadas existem né também atuando então além da questão que está sendo discutida aqui sobre todo o processo que nós estamos vivendo dentro da CEMIG da tentativa de desmonte que no meu entendimento é um desmonte né as terceirizadas quarteirizadas também vivem outros tipos de problemas então eu retorno aqui uma questão que diz respeito a SENCO né como a terceirizada da CEMIG ficou por mais de três meses para as pessoas poderem entender por mais de três meses sem pagar os seus funcionários né então nós estamos fazendo fizemos um requerimento é para entender se houve o pagamento ou não dessa dessa empresa por parte da CEMIG por que que não há o pagamento desses trabalhadores dessa empresa né o que que está acontecendo nos últimos dois meses também então você tem no nosso entendimento uma série de retirada de direitos dos trabalhadores trabalhadoras da CEMIG e além desses trabalhadores dos trabalhadores das empresas terceirizadas daqui a pouco a gente chega também nas quarteirizadas alguns requerimentos que nós estamos apresentando só para conhecimento senhoras e senhores é um pedido de providências para que seja assegurado fruto dessa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje seja assegurado aos trabalhadores terceirizados e do quadro próprio com pouco tempo de caso de transporte e ônibus fretado pela empresa garantindo tratamento isonômico aos trabalhadores uma outra um outro requerimento de comissão né um pedido de providência para que seja criada uma comissão composta para os representantes da gestão da empresa da gestão da CEMIG saúde e dos sindicatos representativos trabalhadores para discutir a proposta de alteração do plano de saúde com atenção aos dados que fundamentam tal proposta temos também aqui um pedido de providências da comissão para que reveja os critérios da avaliação de desempenho que restringe acesso dos trabalhadores ao bônus do resultado e penaliza as notas mais baixas podendo chegar a demissão por justa causa por baixa produtividade mais um requerimento em comissão é um pedido de providências para que adote medidas de proteção aos trabalhadores no período da pandemia com estabelecimento de jornadas de seis horas em dois turnos de trabalho em substituição a jornada de oito horas e a manutenção do trabalho em home office para aquelas atividades que podem ser realizadas de forma remota mais um requerimento em comissão é um pedido de providências para que sejam respeitadas as atividades sindicais que se configuram direitos dos trabalhadores inclusive as mobilizações realizadas nas portarias das unidades da empresa esses requerimentos estão partindo aqui dessa discussão que ela não termina nós estamos com muita discussão sobre essa questão da energia a própria Eletrobras que o governo federal corre para privatizá-lo que também vai atingir as nossas águas aqui em Minas Gerais então é um verdadeiro ataque a nível federal nível estadual sobre as empresas de saneamento sobre as empresas de eletricidade sobre os trabalhadores e as trabalhadoras eu pergunto ao Emerson que é o presidente que é o coordenador geral do Cinde Eletro se ele quer fazer as suas considerações finais por cinco minutos e também pergunto aqui ao Marcelo Correia que retornou aqui que ele estava ele queria falar que é o conselheiro de associação dos beneficiários da Semig da Saúde se ele quer fazer uso da palavra e se mais algum convidado gostaria de fazer uso da palavra só liberar aqui no chat Marcelo você quer utilizar Marcelo me escuta me escuta me ouvindo ok depois eu chamo o Emerson estou escutando vocês estão me ouvindo? sim vocês estão me ouvindo? sim estamos ouvindo posso falar pode falar Marcelo presidente agradecer a você e a Leninha e ao André Quintão a oportunidade eu gostaria de falar aqui principalmente no momento que a gente vive mais uma ameaça de apagão e os governos ainda com esse delírio privatista lembrar que a Semig é uma empresa importante no setor e que o setor é essencial para a vida de todos nós e não podia deixar de lembrar aqui o apagão de 2000 também fruto dessa mesma ganância do lucro as tragédias de Mariana e Brumadinho causadas pelas barragens que a Semig também tem várias barragens que tem que cuidar delas e a recente crise no Amapá acho que era importante a gente colocar isso e a gente descrever eu gostaria até de descrever mais sobre isso mas diante da provocação do representante da empresa do Trump eu não posso deixar de entrar no assunto e registrar aqui primeiro o repúdio um repúdio a essa campanha de difamação e calúnia que o governador Zema está fazendo contra a Semig de várias formas inclusive de formas até infantis gravou o videozinho lá no TikTok etc uma campanha de difamação muito grave contra a Semig e que atinge a honra dos trabalhadores e até de nós aposentados como nós estamos vendo aqui na explanação do Bruno aqui hoje com desrespeito aos 69 anos de Semig só para dar um número para a gente não perder muito tempo a rede de distribuição da Semig ela tem 540 mil quilômetros o suficiente para dar 40 voltas na terra milhares de milhões de postes equipamentos tudo instalado por nós trabalhadores nesses 69 anos e que quando a gente vai falar de Semig parece que nada disso existe existe apenas o lucro então esse é o ponto que eu acho que a gente tem que começar a destacar e destacar nesse repúdio o que a gente está vendo parece uma nova invasão dos bandeirantes paulistas chegando a Minas Gerais para poder escravizar e saquear as nossas pernas e estão fazendo essa campanha como sempre em cima de fake news e aí eu acho que é importante a gente discutir a primeira fake news que o Bruno falou aqui é de que o pós-emprego inviabiliza a empresa é de que o resultado desse pós-emprego que ele chama vai atrapalhar os investimentos vai causar aumento nas tarifas das pessoas e etc olha mentira pós-emprego é uma dívida que a empresa tem com seus trabalhadores e as trabalhadoras nós trabalhamos para ter este direito e o que a SEMIG está fazendo os bandeirantes paulistas estão fazendo é saquear nossos direitos para aumentar o lucro esse é o ponto fundamental roubando os nossos direitos para aumentar o lucro é dos acionistas e para lembrar os acionistas no caso da SEMIG 70% deles são privados quase a metade dos acionistas da SEMIG são estrangeiros ou seja estão tirando nosso plano de saúde querendo dar o calote no nosso fundo de pensão para poder dar de lucro aos acionistas a maioria deles estrangeiros essa é a situação que eu acho que a gente tem que colocar e essa campanha de fake news ela tem que parar o Bruno falou aqui que a SEMIG não está está cumprindo todos os acordos todos os seus compromissos ela está propondo dar esse calote contra um acordo coletivo assinado para a gente sobre o plano de saúde contra os regulamentos do plano contra tudo aquilo que nós lutamos para construir está fazendo esse calote também no fundo de pensão que ela inclusive já está perdendo na justiça então é um ataque direto a nossos trabalhadores e aos ex-trabalhadores eu acho que nessa campanha de difamação era importante a gente dizer para a população que a SEMIG sempre foi lucrativa essa história de ficar falando que as estatais tem que ser privatizadas porque são um peso para o Estado um peso para as pessoas mentira a SEMIG dá lucro todos os anos não me lembro de nenhum ano em que a SEMIG não deu lucro mesmo agora durante crises durante esses problemas esse 2020 terminou com 2,8 bilhões de lucro este ano no primeiro trimestre já deu mais 440 milhões de lucro os investimentos da SEMIG em Minas Gerais provavelmente são os maiores investimentos de todas as empresas mineiras não existe que vai investir em Minas ano passado 1,9 bi além do lucro de 2,8 bi a SEMIG investiu 1,8 bi em 2020 a previsão é de mais 3,1 bilhões em 2021 então essa história de falar que a SEMIG tem que ser vendida na verdade eles estão de olho exatamente desse grande patrimônio que é do povo de Minas e que evidentemente alguns querem ter apenas para sucatear e para levar lucro essa história de que a SEMIG é uma empresa em que os trabalhadores é que que lucram com ela que tem mordomias etc vou dar só um número também em relação a isso toda a despesa de pessoal da SEMIG toda a despesa de pessoal corresponde a 5% da receita ou seja de dar conta de luz inteira 5% é a despesa com o pessoal e nisso eles atacam tudo parece que este é o ponto fundamental para se atacar se você quiser de fato atacar e reduzir custos na empresa na verdade é uma uma sanha por lucro que volta a dizer não não retornarão para a sociedade mineira nem como investimento nem retornarão como tarifa pelo contrário isso vai tudo para a mão dos acionistas que estão roubando da gente os direitos para dar a esses acionistas então eu só gostaria de reforçar essa questão que eu acho que é muito importante essa campanha que o Zema está fazendo para vender a SEMIG é uma campanha que vai levar o estado de Minas Gerais a grande prejuízo mais uma questão para a gente colocar o pessoal não colocou ali só neste governo do Zema 2018 a SEMIG terminou o ano com 6.083 trabalhadores 2020 já são 5.254 uma redução de 13,46% do número de empregos no momento desse de crise além de reduzir empregos ela agora querendo caçar o plano de saúde dos seus empregados quer dizer deixando milhares de famílias milhares de aposentados e suas famílias sem plano de saúde durante a pandemia uma desumanidade eu acho que nós temos que tratar isso de uma forma talvez um pouco mais mais detalhada não sei se é o caso deputado de propor até uma reunião específica para que a gente possa de fato analisar esses dados mais profundamente acho que a questão que o Jair lembrou que vocês deputados estão aí fazendo é fundamental ter uma CPI na Selic fundamental a gente tem que entender o que está acontecendo lá qual o motivo do governo que entrou falando em meritocracia está substituindo trabalhadores da empresa por indicados hoje boa parte da direção da empresa controla a empresa de home office de São Paulo nem aqui estão querem levar a sede da Selic para São Paulo então acho que há motivos de sobra para que a gente reveja o que está acontecendo esse governador Zema é um entreguista esse governador Zema está entregando pouco está sobrando no estado de Minas para a mão de poucos e para o interesse de muito pouco não vejo aqui nenhuma referência a nenhum planejamento que possa de fato ser do interesse da população estamos de novo sofrendo esse ataque de essa possibilidade de ter um apagão e nesse momento a irresponsabilidade é tanta que falam na privatização da empresa o setor elétrico está aberto para investimento privado há muitos anos não existe nenhuma proibição nisso façam-se os investimentos privados agora o que se está fazendo aqui é desfazer daquilo que já está construído dos milhares de quilômetros de linhas de transmissão das usinas dos equipamentos de toda a expertise da empresa e está se sucateando então volto a lembrar mais uma vez a gente não precisa passar daqui a alguns anos para fazer uma CPI para curar um novo desastre em Minas Gerais é necessário que a gente faça uma CPI antes desses desastres antes que caiam mais barragens antes que aconteçam mais apagões antes que se leve a mais desemprego esse que é o apelo que eu faço aqui e retorno com esse assunto nós trabalhadores da CEMIP temos muito orgulho daquilo que nós conseguimos e o que o governador Zema está fazendo buscando desacreditar a nossa empresa buscando desacreditar esse patrimônio de Minas Gerais é um ato que muito nos desonra então é só para registrar mais esse pedido e muito obrigado então Obrigado Marcelo eu costumo dizer que acionista é um saco sem fundo não é cara não para de procurar ter cada vez mais lucros e atacando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras é isso que acontece por toda parte olha no chat aqui nós temos além do Emerson que vai ficar para o final quem pediu aqui foi o Everson da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas no Estado de Minas então Everson Everson Tardelli por 5 minutos por favor Obrigado Betão talvez eu nem use os 5 minutos vou tentar ser bem rápido primeiro acho que é importante é uma questão que o Marcelo Correia levantou que é o fato da CEMIC estar desrespeitando o estatuto da Forluz e deu um calote de mais de 180 milhões no fundo de previdência calote mesmo e está dando também o calote desrespeitando mais uma vez o estatuto em 50% do custo da administração da Forluz calote calote isso é verdade o que o Marcelo levantou e são essas duas questões mas o que eu queria falar rapidamente é desfazer uma fake news que o Bruno soltou aqui falando que a média de salário dos aposentados da CEMIC é 10 mil reais quer dizer eu chamo de fake news porque há uma dissimulação disso há uma dissimulação disso na realidade quando você olha que o corpo diretor da empresa ganha 100 mil reais por mês como colocado aqui pelo economista do Diez que os superintendentes ganham em torno de 60 que gerentes do nível do Bruno ganham 40 e aí tem um grande número desses profissionais dentro da empresa e aí quando vai fazer a média e pega o salário do eletricista de 2 mil reais vem falar que a média dos trabalhadores da CEMIC ganham 10 mil que isso que isso é um desaforo os trabalhadores da CEMIC ganham 2 mil 3 mil reais por mês e vem com essa mentira para enganar o povo para jogar o povo mais uma vez contra nós nós não admitimos mentira desse nível muito obrigado Obrigado Everson O João Farinas também pediu a palavra aqui João 5 minutos por favor Novamente agradecer a oportunidade e só para encerrar acho que duas coisas ficaram para trás que eu acho que é importante de ressaltar essa é uma coisa que o Everson e o Marcelo Correio muito bem falaram da fake news como uma forma de comunicação essa direção atual tão baixo nível infelizmente que eventualmente eles cometem até alguns equívocos vamos falar outra coisa na comunicação interna então o pessoal inclusive cerceando a comunicação interna que tinha inicialmente colocado a possibilidade de fazer comentários diretos comentários etc e tal e quando recebe comentários em que não agrada o conteúdo eles simplesmente apagam e ignoram essa questão então essa direção se dizia aberta ao diálogo aberta isso aberta aquilo como muito bem dito pelos colegas e na prática infelizmente não é isso que acontece e lamentavelmente o Bruno na condição de representante da empresa vem espalhar fake news nesse sentido falo isso porque se a gente pegar na média a média pode ser alta mas isso não significa que os trabalhadores na média efetivamente ganham isso falo isso porque se for para receber esse valor tem muito colega nosso que está precisando de uns bons mil reais é muito a mais do que nesse sentido então fica aí a correção e pedir um pouco mais de honestidade no trato por parte da comunicação oficial da empresa e um outro ponto que eu faço aqui a pedido eu faço pedido a você deputado Betão e os demais que estão aqui que em nome da assembleia vocês provoquem os órgãos de controle mistério público tribunal de contas enfim outras instituições porque infelizmente essa luta já é bem antiga tem uns dois três anos já diariamente a gente tem exposto o denunciado infelizmente só agora que a gente conseguiu praticamente quase dois anos e meio depois um espaço efetivo para fazer esse combate por meio dessa assembleia então agradeço a oportunidade e peço encarecidamente que essa assembleia os deputados aqui presentes provoquem os outros órgãos de controle para realmente inibir e desfazer essa destruição do patrimônio público que o governo liberal do Zema que é aliado do Bolsonaro tem feito nesse sentido obrigado é feito obrigado João Parinas nós vamos estar anotando a sua sugestão aqui também para incluir no hall dos requerimentos de comissão aqui que nós estamos produzindo desculpa por favor aqui eu chamo então o nosso companheiro Emerson eu lembro que você já começou com muito trabalho lembrando que essa audiência está ocorrendo inclusive em função da solicitação do Sindeletro já assumindo as suas tarefas de defesa da SEMIG mas então mais uma vez dos direitos dos trabalhadores das trabalhadoras mais uma vez parabenizando pela condução então Emerson uma palavra por favor Novamente obrigado deputado Betão eu gostaria de só fazer coro aí aos meus colegas sindicalistas no que diz respeito a a fala do a fala do Bruno sobre a remuneração média dos trabalhadores talvez o Bruno não saiba mas historicamente a forma como a Forluz principalmente antes da criação dos planos de contribuição definida do plano de previdência da Forluz a Forluz ela existia para manter o padrão de remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras então como o teto do INSS era relativamente baixo as pessoas que recebiam acima do teto tinham a sua remuneração complementada pela Forluz e aí mantinham o salário da ativa porém os eletricistas o chão de fábrica as pessoas que tinham salário já abaixo às vezes abaixo do teto do INSS a complementação salarial adivinha da Forluz era mínima de modo que essas pessoas tinham sua remuneração muito próxima às vezes até inferior ao teto do INSS então o que infla a média salarial dos trabalhadores o Everson lembrou aí é justamente os altos salários que se valeram disso inclusive uma prática corriqueira que existia na época de promover os gerentes às vésperas da aposentadoria porque eles se aposentavam com a média salarial dos três últimos anos então isso é importante para quando a gente não falar de média a gente fala que a gente não está falando do grosso da classe trabalhadora mas a gente sabe que da classe trabalhadora aposentada trabalhadores e trabalhadoras aposentados da CEMIG mas existe sim um grupo de privilegiados que estão sendo evocados agora para poder prejudicar aqueles de renda mais baixa eu vi passou a mensagem aí que o Bruno solicitou a palavra para fazer considerações finais e aí eu peço também que nas considerações finais ele trate também da questão do transporte dos terceirizados e novos contratados que a CEMIG corta em plena pandemia remetendo essas pessoas para o transporte coletivo correndo o risco de contaminar-se no transporte coletivo urbano regular e levar esse contágio para dentro da empresa e aí expandindo para a família e etc e etc talvez dentro da lógica do governador que no princípio da pandemia disse que o vírus precisava passear que o vírus precisava viajar eu entendo que uma medida lógica desse momento de pandemia seria o de aumentar a disponibilidade de transportes e não de proibir as pessoas de utilizar desse transporte talvez com o curso de refeição a 300 reais do contrato que a direção da CEMIG fez lá a gente pudesse substituir esse curso de refeição a 300 reais para cada um dos diretores da CEMIG muitos deles que não estão nem no prédio da CEMIG a gente pudesse utilizar desse valor para expandir o número de transporte coletivo e não precisar retirar terceirizados dos trabalhadores recém-contratados do transporte coletivo fica aí a sugestão para a direção da CEMIG é importante lembrar que a gente não pode associar o pagamento do plano de saúde dos ativos e aposentados a gente não pode associar isso ao aumento do custo da energia elétrica porque é um valor que não é contabilizado para o custo da energia elétrica ele poderia na melhor das hipóteses impactar no lucro a ser distribuído para os acionistas mas no custo da energia elétrica ele não faz parte da planilha de custos então não é o consumidor de energia elétrica que paga por isso e por fim dizer que a CEMIG descumpriu sim acordos coletivos a CEMIG descumpre acordo coletivo quando ela precisava pagar a PLR em abril e se propõe a pagar em outubro e só paga lá em junho quando os sindicatos entram na justiça isso para mim é descumprimento de acordo coletivo a CEMIG descumpre acordo coletivo quando ela chama uma reunião e fala que como nós não fizemos acordo vai extinguir imediatamente o plano de saúde e aplicar um plano de saúde conforme as regras que ela propõe porque o plano de saúde vigente é fruto de um acordo coletivo então eu acho que assim a compreensão que a gente está tendo do que é descumprir acordo coletivo talvez seja talvez seja diferente termino aqui agradecendo ao deputado Betão a deputada Leninha aos demais deputados que nos acompanham e que nos apoiam nessa nessa luta nessa nessa batalha em defesa do trabalhador e da trabalhadora da CEMIG e do trabalhador e da trabalhadora que faz parte do povo mineiro estando na CEMIG ou não e dizer que esse mandato do Sindio Elétrico que se inicia agora como é de praxe também dos mandatos anteriores nós temos aí na sala o Marcelo Correia antigo coordenador do Sindio Elétrico mas nos acompanha aqui também pelas redes sociais aí o Jefinho que é o coordenador que deixou o mandato agora é dizer a praxe da direção do Sindio Elétrico é de manter a luta intransigente no direito dos trabalhadores e trabalhadoras sejam eles da CEMIG sejam fora da CEMIG sejam onde estiverem e esse mandato que começa agora ele tem essa proposta é negocia até o fim mas o que diz respeito a defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras a nossa defesa ela é veemente intransigente porque se a gente esperar benevolência do capital para com trabalhadores e trabalhadoras isso não vai acontecer o nosso plano de saúde ele não é uma benevolência da empresa ele é uma dívida da empresa com os trabalhadores e trabalhadoras que já se aposentaram o nosso plano de previdência não é uma benevolência da empresa e nós não esperamos benevolência da empresa mas esperamos sim o cumprimento dos acus Obrigado ao deputado Betão e obrigado a todos que nos acompanharam nessa audiência Eu que te agradeço Emerson é muito importante as lembranças que você fez aqui sobre esse processo essa discussão importante que nós estamos fazendo por fim aqui o Bruno Santana mesmo porque ele foi citado ele pediu para fazer algumas considerações finais Bruno eu passo a palavra para você por cinco minutos por favor Obrigado deputado rapidamente aqui só as considerações finais agradecer a oportunidade de participar dessa audiência de poder esclarecer pontos colocados aqui em relação que são a atuação a atuação da CEMIG e por último colocar que a CEMIG ela preza por alguns pilares entre eles vou colocar aqui a questão da segurança dos seus empregados a empresa a empresa vem fazendo tomando medidas fortes no combate a covid da sua força de trabalho todas as medidas possíveis a empresa vem fazendo hoje a gente tem são mais de 20 mil colaboradores prestando serviço para a companhia e a gente tem quase 18 mil pessoas em campo diretamente em campo e empregados em home office aquelas atividades que são que é possível eu queria esclarecer também um ponto que é sempre colocado até antes disso colocar em relação ao que eu comentei sobre média salarial o Everson talvez não tenha prestado atenção eu estava me referindo a aposentados quando eu estava falando isso talvez ele não não prestou atenção e comentar o seguinte em relação à refeição colocada aí por diretores eu acho que cabe esclarecimento o contrato não funciona dessa forma não há não há nenhuma questão de valores de 300 reais refeições de 300 reais então isso é importante deixar claro e no mais agradecer essa oportunidade a gente está sempre à disposição sempre que preciso for preciso basta nos chamar que a gente está à disposição quero agradecer também aos meus colegas dos sindicatos e colocar aqui para eles também que a CEMIG está aberta ao diálogo e a conversa para a gente resolver qualquer questão que venha que seja necessário nesse momento obrigado e boa tarde para todos obrigado Bruno nós estamos chegando ao final da nossa audiência pública nesse momento mas uma audiência é o início de uma discussão eu acho que é importante porque ela foi utilizado um espaço público uma TV pública de grande audiência no estado de Minas Gerais que é a TV Assembleia para ser levada a essa discussão a todos os mineiros e mineiras para as pessoas poderem entender o que está acontecendo e como que se dá o desmonte de uma empresa pública e o desmonte de uma empresa tão importante quanto essa eu sou lá de Juiz de Fora lá também tem um sindicato dos eletricitários próprio nós acompanhamos há anos essa discussão eu sou oriundo do movimento sindical eu já fui dirigente da CUT da CUT regional da CUT estadual da CUT regional Zona da Mata de Sindicato dos Professores coincidentemente eu tenho dois cunhados eletricitários que participaram das lutas dos eletricitários aposentados e não é realmente é essa a realidade que foi descrita aqui com salários médios altíssimos como esse essa discussão ela é antiga você tem algum topo com salário muito alto e você tem a base com salário baixo aí você tira a média e parece que está todo mundo ganhando 10 mil reais numa aposentadoria então jogar para cima dos aposentados inclusive essa questão do pagamento do plano total do plano de saúde no nosso entendimento é uma aberração mas isso é uma discussão que nós vamos prosseguir nós vamos prosseguir com ela e gostaria de agradecer a todos os convidados os convidados se dispuseram a estar participando a todas as pessoas que estão nos acompanhando e vou dar fazer aqui uma leitura que é obrigatória do encerramento da reunião então eu agradeço a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público que nos assiste convoca os membros para a próxima reunião extraordinária agendada para amanhã às 10 horas que terá por finalidade debater as condições do trabalho e a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da rede FEMIG no contexto da pandemia determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto